Senhoras e senhores vereadores, convidar o vereador Emanuel Rocha para fazer a chamada. Boa tarde a todos, tá bom? Boa tarde a todos, vereador Atratino. Vereador Atratino. Beni Brioli. Dado. Casota. Daniel Marques. Douglas Gomes. Emanuel Rocha, presente. Fabiano Gonçalves. Andrigo. Folha. Jonathan Anjos. Leandro Portugal. Nazar. Cal. Paulo Eduardo Gomes. Paulo Velasco. Renato Cariello. Binho Guimarães. Professor Túlio. Verônica Lima. Valquíria Niterói. Valquíria. Douglas. Vereador Douglas. Vereador Douglas presente. Presente. Valquíria Niterói. Eu acho que eu vi ela aí. Senhor presidente, oito vereadores podem chamar, senhor presidente. Com a proteção de Deus, estão abertos nossos trabalhos, convidar o vereador Binho, Binho, fazer uma leitura de um trecho bíblico e convidar todos de pé, por favor. Salmo 23, o senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O senhor renova as minhas forças e me guia por caminho certo, como ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Palavra do Senhor. Amém. Registrar, pre-vereadora Verônica Lima, do vereador Renato Cariello e do vereador Emanuel, para continuar o trabalho, fazer uma leitura da pauta anterior, data anterior. Registrar, pre-secretário Farah. Câmara Municipal de Estadual e Serviços das Artes, ata das vigentes reuniões, primeiro período ordinário do ano 2021, presidido pelo senhor vereador Cal. Às 17 horas e 5 minutos, dia 17, no mês de março, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Estadual, a primeira secretaria e a segunda secretaria foram ocupadas, respeito a respeito dos senhores vereadores Casota e Renato Cariello. Além desses vereadores, a gente poderá chamar o nominal aos seguintes senhores vereadores. Atratino, Dado, Daniel Marques, Douglas Souza, Jonas Santos, José Adriano da Vale Costa Folha, Paulo Eduardo Gomes, Paulo Fernando Gonçalves Velasco, online. Foram consignados a apresentação dos seguintes senhores vereadores. Vereador, Beni Brioli, Emanuel Rocha, Fabiano Gonçalves, Andrigo, Andrigo, Leandro Portugal, Casota, Doutor Nazar, Robson Guimarães, José Binho, Túlio, Professor Túlio, Verônica Santos, Valquiri Niterói. Representando o treinário da sequência de 21 vereadores. E dizem, não havendo número de lei, o senhor presidente iniciou a presente reunião com a proteção de Deus, o senhor encerrar nossos trabalhos. O senhor vereador, Daniel Marques, leu o trecho bíblico. A convite à ata de reunião foi lida e aprovada. É observado a seguir, a seguir do senhor presidente, que passou os pedintes legislativos, encaminhado o projeto de lei 092, de autoria do vereador Andrigo, e com a autoria da vereadora Verônica Lins, de autoria da vereadora Verônica Lins, de autoria da vereadora Verônica Lins, de autoria do vereador Professor Túlio, lida e encaminhadas as indicações 30.038, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 55, 56, 57, 58 e 59, todas as de autoria do vereador Douglas Gomes, 1.043 de autoria do vereador Carlos Eduardo Dado, 1.048, 49 de autoria do vereador Casota, 1.051, 52, 53, 54, 21, todas as de autoria do vereador Renato Carenos, 1.061, 62, 63, 64, 65, 66, todas as de autoria do vereador Jonathan Anjos, 1.067, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 76, 79, 79 e 1.080, 2021, doutor do vereador Binho, 1.081, 1.082, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, autoria do vereador Adriano Folha, 0.091, 0.098, autoria do vereador Valquíria de Niterói, 0.093, 0.098, 99, 1.100, 1.101, 1.102, 1.103, 1.104, autoria do vereador vereador professor Túlio, 1.094, 1.095, 1.096, 1.092, autoria do vereador Verônica Lima, e de aprovado o requerimento 0.49, autoria do vereador Casota, de aprovadas remoções, 1.081, 1.099, 200, 201, 202, 2.0208, autoria do vereador Douglas, 1.098, 2.010, teve o voto ao contrário do vereador Paulo Eduardo e Verônica Lima. Nesse momento foi requerido, obtido o minuto de silêncio falecido do convite, o vereador Leão Marque encaminhou ofício a fã com o objetivo de explicação a respeito das denúncias artísticas e teórias pela falta de pagamento pelos serviços prestados. O vereador Fabiano Gonçalves solicitou, Sr. Presidente, que essa casa fosse sanitarizada pelo grande número de funcionários com convite e que o auditório Claudio Moacir ficasse disponibilizado no período de 18 de março até 17 de junho para os trabalhos PCCS. Após o comentou a emenda constitucional 109 para a próxima legislatura, o vereador Casota agradece a todos os vereadores que apoiaram o seu nome para presidir a Comissão Federal de Esporte e Lazer, falou, projeto de resolução que é criação na frente parlamentar de prova política municipal de esporte e lazer. Esse será um desafio nos próximos anos, mas também da audiência pública referente a Parcão no Campo São Bento, que será realizada no dia 14 de abril. Prosseguindo, Sr. Presidente, deu aberto um pequeno expediente e os senhores vereadores que falaram de ordem proeminente e diz, com a alquíria de interior, Renato Cariello, Verônica Lima, Paulo Eduardo Gomes, professor Turi, expressaram-se no intuito de debater, discutir e apresentar argumentos favoráveis e desfavoráveis, informes e temas de sistema de importância ou ocorrido, bairro do vereador, num determinado estabelecimento com descumprimento dos protocolos de segurança de Covid-19. O resultado, numa ação da polícia até então questionar a denúncia de abuso de poder, reformulação, reflexão lógica de segurança pública, recomendações da leitura, citações, ensinamento de desigualdades sociais, sistema diagonal, mediação de conflitos e louvores do prefeito Axi Caencio Gustaf, a política de inclusão social, segurança no complexo do viradouro, dados do número de internações no leito de óbito, enfim, o estudo dessa epidemia, críticas pontuais ao presidente Bolsonaro, genocida, fascina, um governo de má gestão, negação, exigimo de total ingerência, vacinas a quem em Niterói? Políticas públicas do governo Axel garantindo a cidadania e desenvolvimento sustentável PCCS no funcionalismo da casa, atendendo a mesa diretora por este projeto replicado no projeto de lei do pessoal aprovado, no escopo da vacinação e defesa da saúde dos municípios. Contratulações da Procuradoria-Geral da Câmara, no município da Câmara Progressista, pelo interesse da população lá do governo municipal, também pela saúde dessa cidade da Covid-19 na escola de educação e na educação como um todo. Brasil, colapso sanitário da história de um apelo de volta às aulas, online, para os professores educandos, assim como na rede particular de ensino, os vereadores apartem de antes, Enato Careiro, Paulo Eduardo Douglas, João Bim Guimarães, professor Júlio, Túlio, Jonas Zan e Fabiano Gonçalves deram suas contribuições, aparteando, estando assim registrados os documentos oficiais. Nesse poder dizer assim, não havendo mais oradores escritos, o senhor presidente encerrou o presidente de reunião, às 20h, marcando a próxima sessão, no dia 23 de março do Correntiano, na hora de desminuir o acordo do Constituto do Regimento Interno, foi lavada a estado por Maria Ivone, a redadora-chefe do serviço de atos, em qual depois, líder aprovada, vai assinada pelos membros da mesa. O senhor presidente, lido a atos. O senhor presidente. Registrar, presidente do vereador Atratino, do vereador Andrigo, da vereadora Valkyria, mais algum colega? Não. Em votação, a ato. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Convidar o vereador Emanuel para continuar os seus trabalhos e fazer a leitura da pauta de hoje. Câmara Municipal de Itália, Secretaria da Mesa de Diretores de Condições de Pauta, dia 23 de março de 2021. Resultado sujeito à alteração até estar meia da sessão. Projeto-Lei 95-2021 reconhece a prática e atividade física e exercícios físicos essenciais para a população de interência em tempos de crise, ocasionada por modéstia, contagiosa e catástrofe de natural. Autor-vereador Leandro Portugal. Projeto-Lei 96-2021 autoriza o poder executivo firmar convênio com a Universidade Federal, a UF, com o intuito de fornecer ampliar o curso pré-universitário e social dos municípios de indústria. Autor-professor Túlio, autor-paulo Eduardo e Beni Breoli. Projeto-Lei 97-2021 torna obrigatória a prestação de socorro aos animais atropelados pelo atropelador no âmbito do município de Niterói, na forma que se menciona o autor-vereador Leandro Portugal. Projeto-Lei 98-2021 dispõe sobre a homenagem ao vereador Renatinho Pessoal, na esquina da Rua General Pereira da Silva, com a Rua Gavião Peixoto, autor-vereador Paulo Eduardo e professor Túlio Beni, Beni Breoli, vereadora Beni Breoli. Projeto-Lei 99-2021, cria o programa de mágica e provínio no município de Niterói e das outras províncias, autor-vereador Binho Guimarães. Projeto-Lei 100-2021, inclui o calendário oficial do município de Niterói, 15 de junho, dia municipal da luta pelos direitos humanos. vereador Renatinho do Pessoal, autor Paulo Eduardo, Beni Breoli, professor Túlio. Opa, registrar para o vereador Fabiano Gonçalves. Projeto-Lei 11-2021, nomeio e raio da entrada do prédio pessoal em frente ao plenário da Câmara, torral Carlos Roberto Boechat, autor-vereador Andrigo de Carvalho. Projeto-Resolução 12, expõe sobre a criação de escolas de ativo no âmbito do município de Niterói, autor-vereador Casota. Resolução-Resolução 13-2021, altera para o rendimento interno da Câmara Municipal de Niterói, não esquece o termo que se segue. Autor, professor Túlio Paulo Eduardo, vereadora Beni Breoli. Indicação 11-05-2021, sugere a poder executar a realização de obras de serviço de limpeza através do Osório Pereira, em frente ao número 25, em jogo, autor-vereador Fabiano Gonçalves. Indicação 11-06-2021, sugere a poder executivo através do órgão competente que seja realizada a operação tapa-buraco com urgente toda a extensão da estrada da França e da Cruz Nunes, autor-vereador Dani Elmar, indicação 11-07-2021, sugere a poder executivo ao órgão competente que providencie a substituição da relâmpada de queimada e imposta da iluminação localizada na Rua São Januário, autor-vereador Douglas Gomes, indicação 11-08. Indicação 11-09-2021, sugere a poder executivo ao órgão competente que providencie a substituição da relâmpada de queimada e imposta na iluminação plana mesmo, São Boa Ventura, autor-vereador Douglas Gomes, indicação 11-09-2021, sugere a poder executivo ao órgão competente, troca de tampa de ferro, chamo para o órgão competente, autor-vereador Douglas Gomes, indicação 11-11-2021, sugere a poder executivo ao órgão competente que providencie a coletiva e imposta da iluminação plana mesmo, autor-vereador Douglas Gomes, indicação 11-09, sugere a poder executivo ao órgão competente que providencie a manutenção de chique de cabra e energia elétrica na rua Eduardo Luiz Gomes, autor-vereador Douglas Gomes, indicação 11-20, sugere a poder executivo ao órgão competente, são da limpeza faixa de areia em torno da praia de Boa Viagem, autor-professor Túlio, indicação 11-21, sugere a poder executivo ao órgão competente que providencie o esforço para ampliar o acesso à população, produção e incentivo aos projetos de extensão da Universidade Federal, autor-vereador professor Túlio, indicação 11-22, sugere a poder executivo ao órgão competente que providencie o órgão competente, providencia do bairro de Geirinho do Mato, autor-vereador Leandro Portugal, indicação 11-23, sugere a poder executivo ao órgão competente da comissão inter-identificação para concurso puro com reserva de cotas raciais, conforme a lei 3534-200, autor-vereadora Beni Brioli, indicação 11-24-2021, sugere a poder executivo ao órgão competente que providencie o órgão competente, indicação 11-25, sugere a poder executivo ao órgão competente que providencie o órgão competente que providencie o órgão competente, na praia de Caraí, em frente à lateral da esquerda de São José, autor-vereador Casoto, indicação 11-34-2021, sugere a poder executivo ao órgão competente que providencie o órgão competente, o órgão competente que providencie o órgão competente que providencie o órgão competente, o órgão competente que providencie o órgão competente, autor-vereador Renato Cariello, indicação 11-37-2021, sugere a poder executivo a ser solicitada a plantação de rampas de sensibilidade, esquina da rua Américo Valdim, que dá a rua da rua, autor-vereador Renato Cariello, indicação 11-40, sugere a poder executivo que se realizasse senamalmente, qual é a tua indicação de início, na rua Ronaldo Gomes, igrejinha, autor-vereador Bing, indicação 11-41-2021, sugere a poder executivo municipal que providencie o órgão competente, para fazer limpeza na estrada do Poço Largo, 84, autor-vereador Renato Cariello, indicação 11-40, sugere a poder executivo municipal que providencie o órgão competente, para que a realização da ação fiscal, instituição de maus proprietários, terreno localizado Eduardo Luiz Gomes, centro, para que providencie e repare da calçada em sua prioridade, autor-vereador Douglas Gomes. Indicação 11-52, sugere a poder executivo que se realizasse capino e limpeza em todas as torres, por equilíbrio regional de Itaipu, Avenida Irene Sodeg, autor-vereador Binho Guimarães. Indicação 11-55, sugere a poder executivo que se realizasse a manutenção da calçada, por equilíbrio regional de Itaipu, Avenida Irene Gomes, autor-vereador Binho. Indicação 11-51, sugere a poder executivo que se realizasse a manutenção da calçada, por equilíbrio regional de Itaipu, Avenida Irene Gomes, autor-vereador Binho. localizada na cidade de Itaipu e Itaipu e Itaipu e Itaipu e Itaipu, ladeada pelo 4º Comando do Policiamento, autor-vereador professor Túlio. Indicação 11-61, sugere a poder executivo que se realizasse a fiscalização dos tempos religiosos, localizada na cidade de Itaipu e 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 It Moção de aplausos de auxílio bom samaritano, moção 206-2021, pastor Filipe Murdoch, moção 207-2021, pastor César de Sousa Leite, moção 208-2021, pastor Jair Zassiou Monteiro, moção 209-2021, pastor Maurício Dias, moção 210, pastor Marcelo da Costa, moção 211, pastor Paulo Pinto Soares. Todas as de autoria do vereador Douglas Gomes, moção 212-2021, moção de aplausos da Fundação Oswaldo Cruz, autor vereador Zona Antônio Anjos, moção 213-2021, moção de aplausos do Telma da Silva Ortiz, seu trabalho em terceiro setor da cidade, autor vereador Fabiano Gonçalves. Moção 214-2021, moção de aplausos da família e amigos e apoiadores de relatividade do PSOL, autor vereador Paulo Eduard, seu presidente querido. Em votação, em votação as moções. Só mais um aqui, projeto lei 101, pode votar. Projeto lei 101, dispõe sobre medidas de colônia emergencial a serem adotadas em virtude das medidas resistíveis do lockdown, plantada pelo decreto 3954 do município de ter autor, vereador Douglas Gomes. Senhor presidente, cheguei em diante para votação. Vota as moções, senhor presidente. Em votação as moções, vereadores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Queria, queria pedir a atenção dos colegas, queria pedir um minuto. Presidente, por acaso foi aprovada alguma moção aí, silenciosamente e lida na correria? Foi, foi votado. É, eu gostaria de saber. O Renatinho, né? O Renatinho. O Renatinho, o que não foi de silêncio, presidente? Vou pedir, só rapidamente. Foi lida. Então, na hora apropriada, a gente faz comentário à moção. Ela foi aprovada? Foi, sim. Ok. Oi, Jonas. Queria pedir a todos, com atenção, rapidamente aqui a todos os vereadores, pedir um minuto de silêncio pelas vítimas do Covid, que o nosso país, infelizmente, chegaram a quase 300 mil. Pedir também, juntamente com isso, ao doutor José Seba, também falecido, ao professor Edson, pai do nosso ex-prefeito Rodrigo Neves. E do nosso companheiro, o nosso vereador, nosso irmão, o vereador Renatinho. Queria pedir a todos hoje, que passamos uma sessão em homenagem ao novo vereador, temos um veto do novo vereador Galo, mas que passamos hoje uma homenagem, na quinta-feira nós tivemos concessão, em luto, enfim, e o que nós temos que desejá-lo, onde estiver, que seja bem. Todos de pé, por favor. Obrigado. 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 Vamos lá. Em consulta à Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade, a mesma de que os códigos de postura já autorizam o licenciamento do serviço de chaveiros, e por essa razão não há uma lacuna legal sobre o referido tema. Em discussão. Para discutir rapidamente, presidente. Rapidamente, só para dizer que se há um projeto de lei do vereador Galo, querido companheiro nosso vereador, e foi feita uma conversa do vereador juntamente com o governo, e houve uma tratativa com o vereador, e em breve o vereador também estará sendo contemplado a respeito dessa matéria. Ok. Convidar o vereador Emanuel Rossi a fazer a chamada, o vereador Renato como primeiro escrutinador, o vereador Leandro de Portugal como segundo escrutinador. Quem vota assim, vota pela manutenção do veto. Orientação. Orientação de voto, vereador Paulo Eduardo, por favor. Lembra, ainda fazemos isso de vez em quando. A gente precisa, eu não tenho nenhum problema em repetir, a gente precisa ter cuidado quando nós aprovamos os projetos do plenário. Precisamos ter o cuidado de não darmos parecer favorável, todos nós gostarmos de uma ideia, apoiarmos o vereador que propõe, ter um parecer favorável da CCJ, douta comissão de Constituição e Justiça com um determinado relator A, a isso é encaminhado ao governo, o governo veta, e quando chega aqui de novo para análise do veto, a comissão de Constituição e Justiça troca o relator de relator A para o relator B, de tal modo que o relator A não tenha que pagar o mico de dizer em relação a algo que no primeiro momento ele disse que estava maravilhoso e que não tinha problema nenhum, e no segundo momento ele dizer que aquilo está errado e que o governo tem razão. Eu acho que a gente precisa proteger, proteger a quem propõe as ideias e proteger ao poder legislativo como um todo, porque é melhor eu chegar para o Renato Cariello e dizer Renato, este projeto tem problema, vamos alterar, vamos fazer e não aprovar demagogicamente e burocraticamente e depois quando o governo veta, fica todo mundo fazendo cara de paisagem, igual o Cal fazia, agora ele mudou. Menos, menos, menos. Está errado isso, pessoal, está errado isso. Leandro Portugal não estava aqui quando a gente votou o veto, o aumento do salário do prefeito, lembra, Leandro? Andrigo lembra muito bem, porque ele era o líder do governo e teve que encaminhar o pedido do Rodrigo Neves para votar o aumento do salário do prefeito, lembram disso? O que votou a favor foi eu e o... Sim, mas o Andrigo, colega da base de vocês, líder do governo, que parece que eu não respeito, mas quem não respeita são vocês. Ele ficou encarregado de defender a posição do governo. Não! Tem que votar sim ao aumento do salário do prefeito. Depois, o prefeito, demagogicamente, vocês não estavam aqui, Valquíria, Fabiano, Daniel, Binho, Otávio, Dado, Folha, vocês não estavam aqui. Aí depois, o mesmo prefeito que obrigou o seu líder a defender o aumento, foi ou não foi, Andrigo? Uma situação extremamente constrangedora. Eu e Bruno, lembra, Renato, fazinhos, você estava lá, você não estava lá, não estava aqui no plenário. Nós discutindo aqui, ninguém queria discutir absolutamente nada e todo mundo obedeceu a ordem do prefeito Rodrigo Neves de votar o aumento do prefeito. Depois, o prefeito Rodrigo Neves veta e todo mundo, Ziriglum, diz que o prefeito tem razão. Eu acho que o problema do PL e do Galo, ele tem problemas de outra natureza, que não são os que foram apontados como justificativa para o veto. Ah, cria um trabalho para a PGM, para a Procuradoria Geral do Município? Não. O que o Galo cria com o seu projeto, todos nós concordamos na hora que votamos a favor, ele cria um trabalho para a fiscalização de postura, sim. Porque na hora que você tem que autorizar, e isso é o urbanismo, na hora que você tem que autorizar uma determinada banca para chaveiro, você tem que verificar se ela está na frente de um comerciante, você tem que verificar se ela está próxima a uma outra, se ela está do lado de uma banca de jornal, é evidente que isso tem que fazer. Mas a maneira pela qual, e as razões pelas quais o Galo foi levado a fazer o projeto, são legítimas. Porque o que acontece hoje é tráfico. Se o determinado chaveiro é amigo do vereador A, se o outro chaveiro é amigo do vereador B, ou se o dono da banca de jornal é amigo do vereador C ou D, aí as coisas são encaminhadas junto ao Messias Barrão de E. O Galo, entre as razões da minha leitura, presidente Kau, da minha leitura, o Galo tenta obter, pode não ter sido da melhor maneira possível, mecanismos de você tornar mais transparente as autorizações. sem que você não tivesse que fazer malabarismo para conseguir autorização para funcionar. Por isso, a bancada do PSOL, independentemente do Galo ter aceito ou não, a bancada do PSOL se posiciona, quanto parecer, e derruba o veto. É evidente que sabemos qual vai ser o resultado. É o mesmo resultado, Andrinho? O Fabiano foi, inclusive, pegar para ler e provavelmente vai encontrar mecanismo, como eu também encontro, Fabiano, para dizer que tem problema. Mas o problema não é esse, o problema é nosso. Nós não tratamos os projetos, especialmente os dos vereadores, com seriedade. E aí a gente se vê nessa situação. Então o Galo pode pedir, pode plantar bananeira. Vereador, você me permite uma parte? Claro, pode, já vou conceder. Pode plantar bananeira, pode fazer o acerto, que não é republicano, porque eu não sei qual foi o acerto. Qual foi o acerto? Ah, concessou com o governo. Concessou com o governo aonde? Na beira do bar ou não? Eu sei que não é. Estou caricaturando. Mas conversou aonde? Qual é o tipo de relação? Que acordo foi feito? Isso é que me incomoda. É melhor a gente dizer, Folha, o seu projeto tem problema, vamos consertar e a gente conserta aqui. Não sai daqui com um problema que a gente já sabe que tem. E depois quando o governo diz, está vetado, tirou daqui. É que a população, como diz Emmanuel Rocha, o Emmanuel Rocha, inclusive hoje, com testemunhas, ele falou de novo o que ele sempre fala para mim. Aliás, em nome da justiça, Paulo, o meu eleitor não está nem aí se eu fiz isso ou aquilo. O seu eleitor é chato. Mas não é questão de ser chato. Eu estou defendendo o poder legislativo, pessoal. Estou defendendo o poder legislativo. Não, não é isso que você falou, não? Ainda bem que dessa vez o Folha ouviu. O Folha ouviu. O eleitor é rico, o meu não. Estou terminando para conceder uma parte e terminando, mas é isso, cara. Isso é defesa do poder legislativo. Vários projetos foram aprovados aqui com vício formal de iniciativa durante a pandemia. E qual é a prevalência, Fabiano, durante toda a pandemia em vários momentos? A saúde, a saúde, a saúde. Então, o Fabiano teve uma boa ideia para a defesa da saúde das pessoas. Eu vou ficar vendo os detalhes de que eu tenho que fazer isso ou não. A formalidade, isso é balela. Por favor, Fabiano. Vereador Paulo, presidente, boa tarde. Na minha análise, esse projeto, ele é importante a matéria que está sendo colocada porque carece de uma regulamentação de fato. É notório que a cidade hoje tem muitas e muitas bancas de chaveiros, cutelaria. É notório isso e temos que regulamentar para evitar o que? A falta de padronização. Mas, ao meu juízo, presidente, tem duas questões aqui importantes que eu queria destacar, vereador. Vereador Paulo, quando ele diz assim no artigo 2º, as licenças para o serviço de chaveiro referidas no artigo 1º desta lei destinam-se exclusivamente à prestação de serviços de confecção de chaves, aberturas emergenciais de fechaduras e cadeados, serviços de cutelaria, confecção de carimbos, plastificação. se parasse aqui, não haveria nenhum tipo de vício. Mesmo se seria vetado, mas eu já sei. Aí continua. E a venda de fechaduras, cadeados e chaveiros. Quando você inclui essa parte final do artigo, você já se submete não mais à licença municipal e sim à licença estadual. Você passa a ser um contribuinte de ICMS. Você sai do âmbito municipal e você também adentra no âmbito estadual do ICMS. Mas não foi essa a razão pela qual o governo vetou. Eu não estou olhando o veto, eu estou olhando a parte técnica. Uma outra questão que o projeto também, ao meu juízo, ele carece de uma melhoria é na questão de veículos. Porque ele coloca aqui que poderia ser feito esse serviço em veículos. Pela Lei Nacional de Trânsito, veículos aqui deveriam ser somente os veículos utilitários placas vermelhas. Do chaveiro, do prestador do serviço. Então, o carro normal... O chaveiro ambulante, que ele quis dizer. Como? Ele estava se referindo provavelmente a chaveiros ambulantes. Sim, são os chaveiros móveis. O cara não tem condições nem de contratar uma banca dessa, ele coloca na bala do carro dele. Mas esses veículos, pela legislação nacional de trânsito, eles têm que ser veículos comerciais. Sim, não pode ser um veículo chá para cinza. Então, na minha percepção, aqui eu estou fazendo uma análise que eu estudei o projeto e falei para o vereador Galo. Vereador, o projeto é excelente, temos que regulamentar, mas carece dessas duas pendências. Entendo, vereador Paulo, que são duas questões aqui no projeto que dificultam muito a aprovação dele, ainda que a matéria seja elementar e indispensável. Essa turma que trabalha no chaveiro, muitos deles prestam serviço para seguradoras e eles ficam totalmente necessitados do alvará para poder emitir a nota. Aí, o que eles têm que fazer? Eles têm que fazer, vereador Paulo, como eles não têm essa regulamentação, eles têm que fazer ponto de referência. Aí, o ponto de referência é a casa dele, porque ele não pode colocar a banca dele no endereço comercial, porque ele não tem o alvará para ali. Então, eu queria dizer que o projeto, ele é indispensável, é necessário, acredito que o vereador Galo possa nos ajudar, eu não sei como é que é esse procedimento, porque eu sou um novato nessa casa, mas essa matéria, ela precisa e carece ser levada adiante para uma discussão sanando esses dois vícios que eu acho que são elementares, que precisam ser melhorados, tirar essa parte de venda, porque aí não é mais uma licença municipal tão somente, tem que ter a inscrição estadual, até para a emissão de uma nota fiscal e na questão do veículo, é necessário ter essa especificidade do veículo comercial placa vermelha. Era isso. O novato, vereador Fabiano, meu querido companheiro, está dando lição aos mais antigos, não a mim, de que essa discussão tem que ser feita antes. antes do projeto ser aprovado, um doutor parecendo a CCJ está dizendo que ele é maravilhoso. Agora vamos às contradições. Banca de Jornal pode vender meia? Esquece essa. Banca de Jornal está vendendo meia. Soquete. Vendendo uma série de coisas que tem também ICMS, que é da fiscalização. percebe, Fabiano, o que eu estou falando não é pontualmente referente ao projeto do Galo. Eu estou dizendo que a gente não gasta tempo algum de respeito ao colega que propôs, cheio de boas intenções, não obrigatoriamente está acertando, mas o que que os 21 fazem, os 20 além dele fazem? O que que nós fazemos? A mim incomoda muito, por isso, num determinado momento da nossa história, para a irritação de alguns aqui, mais antigos, não vou nem dizer o nome, porque eles não lembram. Num determinado momento nós tínhamos lá atrás um presidente da CCJ que era defensor público, advogado. E sempre fazia isso. Dizia que o projeto do vereador era maravilhoso, tudo tinha para ser favorável, aí quando vinha o veto do governo ele chegava aqui e dizia, tem gente que lembra, mas está rindo, escondido atrás da máscara. Aí o que que aconteceu? Em 2005 falou, ó, se é para ser, está desespero da minha militância, Malquini. Em 2005 eu falei, quem vai ser presidente da CCJ sou eu, porque vou matar aquilo nascedor, aquilo, com a ajuda dos colegas, não vou levar projeto para o governo, para o governo vetar e o vereador, meu colega, todo mundo fala do colega, todo mundo fala que eu maltrato os colegas, mas isso é maltratar a colega, é você não dar bola para o projeto dele, deixar o governo vetar e depois você diz, é, o governo tem razão, por isso é que eu fui, desespero, em compensação, o projeto de regulamento a tempo de fila nos bancos, do vereador Galo, só saiu quando eu fui presidente da CCJ, porque o advogado defensor, anterior a mim, Renato, eu acho que lembra disso também, anterior a mim, dizia que o Galo não podia fazer regulamentação de tempo de espera em fila de banco, sabe por quê? Ouvi essa, Binho, sabe por quê? Porque o Banco Central tem que regulamentar as coisas do banco, para concluir. Lembra disso? Se você lembra, você devia pegar o microfone e dizer, é, eu lembro. O Galo não estava regulamentando taxa de câmbio, o Galo não estava regulamentando juros, estava dizendo na cidade de Niterói, nenhuma pessoa pode entrar num banco e ficar mais de tanto tempo esperando para ser atendido. Aí eu tive que fazer um parecer de uma cacetada de páginas para dizer que não tinha nada a ver as razões que levaram no passado para o projeto do Galo não ser aprovado e está aí. É evidente que se o governo não fiscalizar os bancos e multá-los, isso viraria letra morta ao projeto que coincidentemente é do mesmo Galo. Então, na realidade que eu estou defendendo é uma mudança de postura coletiva nossa, pessoal. Não é problema nenhum alguém fazer um projeto que tem um problema agora, quem tem experiência, os dois elementos, mas apontei uma contradição em relação à Banca de Jornal. A Banca de Jornal está vendendo um monte de produto que recolhe ICMS e provavelmente a fiscalização de postura não faz absolutamente nada. Então, é um olhar correto, é um olhar crítico, mas só vale para o chaveiro. Uma parte, se eles estão vendendo mercadorias, que fogem do que está na legalidade, não só a postura, mas também os agentes de fiscalização do governo do Estado, porque o Estado tem essa prerrogativa de fiscalização. capinha de celular. Tem ICMS ou não? Deveria ter. Mas é um monte de... Incluído, está autorizado... substituição tributária, você paga antecipado na emissão da nota. Olha só, estou defendendo a existência de Banca de Jornal. Eu sei, mas está difícil você hoje em dia ao Banca de Jornal encontrar jornal. Você encontra Toddynho, você encontra Guaraná, Coca-Cola, meia... Jornal não, há muito tempo. Ali na barca são raras as bancas que vendem jornal. Então, toda essa discussão chata, porque nem eu me aguento mais, o que muda um pouco também, vereador, com relação a esse assunto do chaveiro. Foi bom que teve uma manifestação espontânea de concordância do douto, vereador, meu querido colega Binho. Ok. Pois é, mas é memória, pessoal. Eu quero ouvir quanto tempo vai demorar para a gente aprovar um outro projeto de vereador e depois, quando o prefeito, seja ele qual for, vetar, todo mundo aqui abaixa a cabeça e vota, por favor. Convidar o vereador Emanuel Rossi para fazer a semana, o vereador Leandro Portugal como primeiro escrutinador e o vereador Renato como segundo. É vereador Atratino. Vereador Atratino, sim. Bene Briore. Vereadora Bene Briore. Não. Sim, Presidente. Dado. Sim. Casota. No Casota. Daniel Marques. Sim. Douglas Gomes. Sim. Manoel Rocha, sim. Fabiano Gonçalves. Paulo Rebala. Andrigo. Sim. Folha. Sim. Sim. Jonathan Anjo. Sim. Leandro Portugal. Sim. Nazar. Sim. Cal. Presente. Paulo Eduardo Gomes. Não apareceu. Paulo Velasco. Sim. Bernardo Cariello. Binho Guimarães. Sim. Professor Túlio. Não apareceu. Verônica Lima. Balquira Niterói. Senhor Presidente, 20 vereadores respondendo a chamada, 19 e 0,1 do voto, senhor Presidente. Vereador Leandro, Portugal, por favor. 15 votos, sim. 3 votos, não. Uma abstenção. Novo vereador Renato. Notificado, Presidente. Mantido o veto ao projeto de lei 204 de 2020. Presidente, pela ordem, rapidamente. Pela ordem, o vereador Andrigo de Carvalho. Só para voltar rapidamente ao tema aqui citado pelo vereador Paulo Eduardo, parabenizar o vereador pela fala pertinente, porque já estou aqui no meu terceiro mandato de vereador e a gente acompanha aqui o trâmite e vê como funciona e realmente a fala do vereador, ela está correta e hoje, como líder do governo, justamente eu tento levar isso para os vereadores e para as vereadoras. Cara, a gente não tenha problema. De que cada projeto de lei de vereador aqui, não cause vereador Fabiano, o constrangimento da gente aprovar um projeto de lei de um vereador e nós vereadores depois também ter que votar aqui para manter um veto do governo. Então é muito importante, o meu gabinete junto com o CAI, a gente vem trabalhando nessa discussão com os assessores dos vereadores e vereadoras, justamente em relação aos projetos de lei dos vereadores, para que não haja, vereador Paulo Eduardo, esse constrangimento com os nobres vereadores e vereadoras. Então, vereador, parabéns aí pela sua fala. Qual a palavra, vereador, pela ordem, vereador Renato? Pela ordem, presidente. Presidente. Pois não, vereador. Vivemos momentos difíceis com relação ao enfrentamento da pandemia. Há exatos um ano atrás, o então prefeito Rodrigo Neves, adotou medidas com relação, objetivando evitar o contágio em nossa cidade. Implementou políticas para que nós pudéssemos, com muita maestria, enfrentar essa doença tão perigosa que culminou na morte de vários niteroenses. Gostaria de destacar algumas medidas adotadas pelo então prefeito Rodrigo Neves, que deu à população a possibilidade de termos alguns benefícios sociais. projetos de renda básica temporária, programa busca ativa, cestas básicas, auxílio financeiro e temporário aos microempreendedores, empresa cidadã. permitiu a contratação de profissionais da área da saúde para que nós pudéssemos tratar os nossos doentes, para que nós pudéssemos ser referência no atendimento em nossa cidade. elevou a cidade de Niterói a um prêmio junto à Organização das Nações Unidas no enfrentamento à pandemia. Tivemos vários profissionais de saúde acometidos dessa grave enfermidade. permitiu a contratação, naquele momento, de profissionais da saúde, da segurança, da assistência social, para que nós pudéssemos acolher e cuidar dos nossos. Na data de hoje, presidente, a gente vê publicado no Diário Oficial uma lei oriunda do Poder Executivo, Lei 3.583, de 10 de março de 2021, na qual prorroga esses benefícios sociais emergenciais por conta da epidemia do coronavírus em Niterói. Medidas, talvez, impopulares daqui para frente, mas sempre pensando na nossa população. E aí, presidente, eu começo a ter uma preocupação, apesar do nosso prefeito Axel Grael se debruçar sobre toda uma equipe científica, para que pudesse fazer com que a gente consiga, mais uma vez, vencer essa pandemia, possibilitando a contemplação desses benefícios sociais da população de Niterói, mas me debruço numa total contradição e preocupação e na qual eu gostaria da atenção do conjunto de vereadores para que a gente juntos possa entender e apoiar o governo nas medidas necessárias para enfrentarmos esse problema tão grave na cidade de Niterói. Presidente, eu tive a triste informação de que profissionais de saúde que doaram as suas vidas, que muitas das vezes se sacrificaram no tratamento das enfermidades decorrentes do coronavírus, estão, Paulo, V. Exª, que é o presidente da Comissão de Saúde, perdendo os seus empregos. Naquele momento, o prefeito Rodrigo Neves permitiu a contratação temporária de alguns profissionais de saúde para que pudessem, de alguma forma, minimizar os impactos decorrentes dessa doença. E aí, presidente, eu costumo conseguir perceber em algumas unidades básicas, algumas policlínicas regionais, a demissão de alguns profissionais de saúde que trabalham diretamente no combate à pandemia. Não podemos, presidente, permitir que algo tão grave possa acontecer com esses profissionais que atuaram diretamente no enfrentamento dessa pandemia. E aí, presidente, nós precisamos dessa informação. Nós precisamos e muito dar total proteção e garantia a esses trabalhadores e trabalhadoras que estão na linha de frente no combate ao coronavírus. E aí, Verônica Lima, a vereadora Verônica Lima, eu demonstro uma preocupação, Paulo, não só com os profissionais de saúde, mas também com os profissionais de segurança pública, integrantes do CEOPE, da Secretaria de Ordem Pública, da própria assistência social que se agigantou no combate a essa terrível doença. E aí, presidente, me parece que veio uma ordem ou uma orientação para que alguns secretários tenham que diminuir o pessoal que trabalhou durante o enfrentamento dessa terrível doença. Então, aqui, sim, corte de gasto do pessoal. Não podemos permitir que essas pessoas se doaram no tratamento dos nossos niteroenses possam ser tratados como números. Vossa Excelência, me permite? Vossa Excelência, me permite uma parte? Sim, vereador. Colega vereador Renato Carielo, eu estava ouvindo aqui atentamente a fala de Vossa Excelência, queria colocar duas ou três questões que eu penso que são importantes para colaborar com o debate pertinente que Vossa Excelência está levantando aqui. primeiro deles, eu queria elogiar e reconhecer a proatividade, a iniciativa da nossa prefeitura, do prefeito Axel Grael, que na noite de ontem, junto com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou medidas de proteção à nossa cidade, medidas muito assertivas. Então, essa é a primeira questão que eu acho importante a gente colocar. Todas as ações aqui da cidade de Niterói são ações pensadas de maneira coletiva, de maneira democrática, organizada, ouvindo a ciência. Então, eu queria aqui publicamente elogiar o prefeito Axel Grael, conjunto de seu secretariado, que na noite de ontem deram um passo importante para proteger a nossa cidade. E o que o vereador Renato Carielo acabou de colocar é muito pertinente e estar na direção daquilo que a gente tem que ter preocupação. Vereador Renato Carielo coloca uma questão assim, que me pareceu muito pertinente. Por quê? Porque a pandemia não acabou. O que adianta a gente anunciar todas as medidas que a gente anunciou ontem e a gente aqui está elogiando se nós não tivermos a capacidade de manter aqueles profissionais que foram fundamentais ao Covid-19. Fundamentais. Profissionais da área de saúde, profissionais da área de segurança pública, das regionais, do conjunto das secretarias. As pessoas foram para a rua, se expuseram. Isso não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. as pessoas foram para a rua, se colocaram, não tiveram medo. Você teve gente das regionais, vereador, entregando máscara na rua, orientando as pessoas, entregando folheto, comunicando, orientando a população. Então, é muito importante a gente compreender que para além da assertividade que o nosso governo teve até aqui nas medidas de proteção, na continuidade, na manutenção dos benefícios, porque nós votamos há cerca de 10 dias atrás aqui no plenário da Câmara, a manutenção dos benefícios eventuais, que são importantíssimos, porque não adianta manter as pessoas dentro de casa passando fome, como o Bozo Genocida está fazendo. O que o Bozo Genocida fez? O Congresso votou 250 reais, ele na calada da noite votou 150. o povo foi dormir achando que ia ganhar míseros 250 reais, quando acordou no dia seguinte era 150. Niterói não, Niterói são 500 reais, várias categorias de trabalhadores protegidas, efetivamente. Agora, a manutenção dessa proteção pressupõe também a garantia de que a gente vai ter, vereador Renato Cariello, os profissionais sendo reconhecidos, valorizados. A nossa fala aqui, porque o vereador Renato Cariello é o vereador da base, né? Então, a fala aqui não é uma fala de enfrentamento, não é? É uma fala de entendimento. O que a gente precisa compreender? E eu tenho certeza que esse é o espírito da fala do vereador Renato, a minha também, e de todos os colegas que eu acho que depois vão querer fazer o uso da fala. Que a gente mantenha pegada, que nós tivemos até aqui uma pegada forte de proteção a Niterói. Qual a nossa preocupação? A gente tem benefício, a gente tem uma série de medidas protetivas na área de saúde, de segurança pública, né? Se a gente baixar a guarda agora, se a gente não tiver efetivamente esses profissionais na linha de frente em quantidade suficiente, a gente pode perder a nossa pegada de proteção na cidade de Niterói. Então, nesse sentido, a nossa fala é uma fala harmoniosa, né? Harmoniosa, de entendimento com o poder executivo para que a gente consiga chegar a bom termo. Obviamente que nós, vereadores e vereadoras, sabemos que nós temos limitações orçamentárias, a gente sabe, compreende, mas quando a gente dialoga, quando a gente se fala, né? O vereador Fabiano Gonçalves é o rei das soluções, eu nunca vi um sujeito, um cabra, para arrumar tanta solução boa para as coisas igual a ele, né? Então, a gente tem um problema, logo ele arruma uma solução. Então, eu acho que dialogando a Câmara de Vereadores e o conjunto do Executivo, a gente vai conseguir fazer isso que o vereador Renato está colocando aqui. Não mandar ninguém embora porque a pandemia não acabou. Nós estamos no pique da pandemia, no auge da pandemia. Como que no auge da pandemia não vão mandar a gente embora? A gente está com uma média móvel de pessoas morrendo agora, vereador Renato, maior do que aquela que nós tínhamos quando as pessoas foram contratadas. Quando a gente contratou excepcionalmente esses profissionais, a gente tinha média móvel, às vezes 500, 600 pessoas morrendo. Agora está batendo a casa dos 2 mil. Então, não faria o menor sentido. Seria uma contradição para nós, para tudo que a gente fez de exitoso para proteger a nossa cidade. Nesse sentido, eu queria que também desse a pequena contribuição à fala de Vossa Excelência e me somar à Vossa Excelência que temos aqui a mesma preocupação. Obrigado, vereadora Verônica Lima pela brilhante fala. dizer que esses profissionais ainda continuam na linha de frente, presidente... Carinheiro, podia me dar uma parte? Fernando Paulo Velasco. Não, doutor Paulo Velasco. Carinheiro, eu primeiro eu estou junto com todas as operações que você está fazendo. A minha preocupação como profissional da área é que nós vamos ter leito e não vamos ter profissional para tocar esses leitos. E a minha preocupação é essa, é que nós temos que harmonizar, já que nós estamos, como diz, com a rédea na mão, não é a hora de nós pegarmos e destruir tudo que nós fizemos até agora. no Rio de Janeiro, a parte municipal, na parte estadual, na parte federal, nós temos leito e não temos profissionais que vai tocar isso daí, fisioterapeuta, enfermeiro, médico. Então, a minha preocupação maior não é que eles vão embora, não, é que nós estamos ainda na pandemia, ainda não acabou, o pico está grande, tanto que foi feito um decreto para poder harmonizar isso daí. Então, a minha preocupação é só essa, é ir embora e depois, mas não temos como trazer de falta esses profissionais que são pessoas dignas e bons profissionais que nós temos aqui em Niterói. Obrigado. Permite uma parte, vereador Renato Carrello? Corroborar a fala aqui dos vereadores, especialmente de vossa excelência, que suscitou essa questão. Como bem foi falado aqui, parabenizar o prefeito Axel Grael, que na tarde de ontem, com muita sabedoria, a despeito do desgaste eventualmente que vai ser comprado, isso é inevitável, mas com muita sabedoria, decidiu em parceria com o município do Rio, nas medidas restritivas para a cidade de Niterói, que são inevitáveis. Semana passada, nós então aqui nessa casa votamos uma matéria, todos com muita alegria, independente de sermos vereadores da base ou da oposição, no sentido de ajudar quem mais precisa, mais de 50 mil famílias, quase metade da população, assim como nossas empresas, então nós estamos indo no caminho correto. Agora, confesso que ontem, vereador Carrillo, fiquei realmente assustado com muitos secretários de governo que entraram em contato porque receberam ligações impondo cortes até a próxima sexta-feira, num patamar de 20% dos seus quadros e concordo com vossa excelência de pessoal, de pessoal, eu concordo com vossa excelência, pessoas que contribuíram muito, que vêm contribuindo ao longo do tempo com esse governo, principalmente no combate à pandemia, então assim, que lógica é essa de um governo que ostenta o título de estar com as suas contas saneadas, então a gente precisa entender isso, acho que as falas de vossa excelência estão sendo até muito educadas, a gente precisa entender por parte do governo, essa lógica, se aqui convidarmos, deliberarmos aqui um convite à secretária de planejamento Ellen, para que possa aqui nos explicar como será essa dinâmica, porque eu não quero crer, e também não quero crer que o prefeito Axel Grael esteja ciente desse fato, não deve estar, então temos que aqui convidar a presidente a quem de direito para que possa nos explicar aqui essa situação. Uma parte também, presidente, queria fazer uma parte aqui, fiquei sabendo desse caso, eu acho uma escolha a bação para a saúde, deixar a situação que está precisando, situação em pânico, terrível, povo morrendo, e fazer corte nesse momento, não é legal, dizer mais ainda que o nosso vice-prefeito, vamos chamar ele, botar ele na frente para ele tomar a pele da situação, porque o nosso vice-prefeito, ele, o Bagueira, é da nossa casa, aqui da nossa casa, nós temos que falar com ele, todo mundo fala do prefeito Rodrigo, fala do prefeito Axel Grael, mas o primordial disso aí é Bagueira, Bagueira é um cara legal, uma pessoa leal a gente, leal a todos nós, nós temos que falar com ele, não pode chegar uma pessoa aqui e começar a fazer corte, principalmente na saúde, aí é uma esculhambação para a saúde, então nós temos que ir para frente ver quem está fazendo isso e falar com o nosso vice-prefeito que ele é leal e ele atende a gente, o Bagueira, todo mundo fala do prefeito, mas o Bagueira é essencial para a gente, pode ter certeza. Vereador Cariello me concede uma parte, por favor, Vota Excelência. Presidente Cal, eu quero fazer uma parte aqui, a fala do vereador Renato Cariello, endossando a fala dos oradores que me antecederam. A decisão do prefeito Axel Grael tomada na tarde de ontem de impor medidas restritivas à cidade de Niterói, embora duras, embora difíceis e que desagradam boa parte dos comerciantes, boa parte dos segmentos econômicos da cidade, elas são urgentes, são importantes. Os dados dão conta que a ocupação dos leitos de UTI na nossa cidade sofreram um aumento exponencial de ocupação. a rede SUS chegou a 86% de ocupação dos leitos e a rede privada a 90% de ocupação dos leitos. Essa variante do novo coronavírus que está circulando em Niterói, ela é mais agressiva, ela é mais contaminante e é mais letal. Nós temos que entender e apoiar as medidas restritivas que foram colocadas buscando encontrar as soluções que forem por ventura cabíveis. E eu quero fazer aqui um destaque e lembrar todo o trabalho que a Prefeitura de Niterói vem fazendo desde o ano passado no enfrentamento à pandemia. É um trabalho louvável e vamos falar da Secretaria de Saúde, o secretário Rodrigo Oliveira, a quem eu com muita honra apresentei um projeto de lei aqui nessa casa para conceder a ele o título de cidadão niteroense. Eu acho que ele merece por tudo que ele vem fazendo pela nossa cidade. O Dr. Rodrigo chegou aqui nessa cidade praticamente junto com a pandemia e vem se destacando na condução exemplar das políticas sanitárias na cidade de Niterói. Mas como secretário de Saúde chegou junto com a pandemia. O Dr. Rodrigo foi responsável por instituir o primeiro hospital de campanha exclusivo para a Covid-19 do Brasil. O Dr. Rodrigo implementou na nossa cidade um programa de testagem em massa. Então, vereador Cariello, eu acho muito contraditório no momento de agravamento da pandemia, presidente Carl, nós termos a discussão de corte orçamentário para custeio pessoal no seio da Secretaria de Saúde. Me parece um equívoco do governo. E nós, enquanto base do governo, temos que alertar se a gente estiver entendendo que alguma coisa não vai andar bem. E não me parece que isso vai terminar bem. Porque menos dinheiro para pagar salário de profissionais de saúde num contexto, vereador Manuel, onde os profissionais da saúde estão exaustos, esgotados, vão ser menos médicos nos hospitais, vão ser menos enfermeiros nos postos de saúde, vão ser menos agentes comunitários. Então, isso está errado. Está errado. Além disso, a atuação da pandemia demandou um esforço conjunto de todas as áreas do governo. Eu falo isso porque ano passado a Coordenadoria de Juventude estava lá no CEP do Caramujo ajudando a entregar os cartões do Renda Básica temporária. A equipe da Secretaria de Assistência Social, vereadora Verônica, estava entregando as cestas básicas para as pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar. Então, o enfrentamento à pandemia não é exclusivo da Secretaria de Saúde. O enfrentamento à pandemia é uma política de governo da Prefeitura de Niterói e isso continua. Eu não acredito, aí é o meu entendimento ideológico, que o Estado deve existir para gerar lucro. Na minha opinião modesta, o Estado tem que existir para prover o Estado de bem-estar social para as pessoas. e se a gente está achando aqui que o objetivo das coisas é ter caixa, eu acho e aí data máxima venda é que a gente está indo pelo caminho errado. A gente tem que garantir condições de continuar prestando, presidente de cálculo, a cidade de Niterói, um bom serviço público e um bom serviço público passa por pessoas. Então, eu quero endossar aqui a palavra do vereador Leandro Portugal para que essa casa no mínimo tem explicitado o planejamento que se coloca. Porque a gente tem que entender e como poder fiscalizador do executivo a gente tem que avaliar se isso é ou não é o melhor caminho a se tomar. Então, faço coro, vereador Renato Cariello, a fala de vossa excelência no sentido de que nós temos que defender todo o legado que foi construído pelo prefeito Rodrigo Neves e que tem sido continuado pelo prefeito Axel Grael. Muito obrigado. Para finalizar, presidente, eu gostaria de agradecer a fala dos meus antecessores. Isso aqui, na verdade, consubstancia toda uma preocupação por parte do conjunto de vereadores. Precisamos e muito, vereador, líder de governo, Andrigo de Carvalho, evitar o desmantelamento daquilo que se foi criado no então governo Rodrigo Neves, como já disse anteriormente, uma iniciativa que causou uma premiação dos órgãos da Organização da Nações Unidas. não podemos tratar trabalhadores e trabalhadoras como números. Não podemos permitir que todo um trabalho realizado pelo então prefeito Rodrigo Neves e continuado pelo atual prefeito Axel Grael e todo o comitê científico visando enfrentarmos com muita sabedoria essa pandemia não podemos permitir que a classe trabalhadora seja afetada por conta de uma determinação oriunda da secretária de planejamento na pessoa da senhora Ellen estrague um trabalho desenvolvido ao longo desse último ano. Então, presidente, eu gostaria de encaminhar ao nosso líder de governo, ao nosso líder de bancada e todo o conjunto de vereadores para que a gente possa convidar a secretária de planejamento para que a gente possa entender os reais motivos dessa pretensão e conforme o vereador Leandro Portugal falou com muita maestria que esse pessoal seria cortado a partir do dia a partir de sexta-feira na verdade vereador o que me traz a esse plenário para falar que aconteceu uma situação um caso concreto numa unidade básica na qual profissionais de saúde já foram demitidas exoneradas por conta de uma decisão equivocada uma decisão que contraria toda vereador queria dizer a vossa excelência rapidamente pelas palavras aqui que eu tenho escutado não há nenhum problema até pediu ao vereador Andrigo de nós convidarmos a secretária aqui para dar esclarecimento das razões pela qual isso está acontecendo então eu acho que ser uma vontade de todas essas informações que nós precisamos falar com o vereador aqui o nosso líder do governo se ele pode viabilizar com a secretária Ellen pois não vereador viabilizar com a secretária Ellen a vinda dela imediatamente a esta casa porque nós estamos vivendo uma crise muito grave e temos que saber quais são as razões porque isso está acontecendo eu vou pedir ao vereador aqui que a gente converse com o vereador Andrigo que faça o convite imediato a secretária Ellen para que vença a casa para reunir com todos os colegas você está pedindo para falar em nome do governo não não fala você fala você sim mas deixa ele fazer o pronunciamento vai lá fazer xixi eu falo com a voz suficientemente alta para para você ouvir no banheiro a frequência da onda mecânica emanada da minha boca atinge o banheiro vamos lá um por parte você está ficando igual a Silvio Santos estou ficando igual a Silvio Santos eu falo um monte de besteira na televisão é pois é só que ao contrário de Silvio Santos quem topa tudo por dinheiro ou por cargo são vocês não sou eu Paulo Eduardo você deseja pedir uma parte ao vereador Renato não não Renato já encerrou não mas é sobre o mesmo tema pode ser por a parte tá primeiro lugar eu queria dizer hein Verônica virou depois depois a gente conversa sobre isso daí que é importante é virou o placar na segunda turma do Supremo Tribunal Federal a Carmen Lúcia se reposicionou segunda turma define suspeição do muro mas vamos lá suspeição do muro na segunda turma do Supremo Tribunal Federal Carmen Lúcia mudou o voto placar se inverteu 3 a 2 mas vamos lá eu mandei estava falando inclusive com o Binho mandei um áudio para o secretário porque eu estou custando acreditar que nós tenhamos um problema e uma decisão estrutural de corte na área de saúde eu não consigo imaginar que alguém que tem e eu não estou querendo questionar a fazenda que tem que olhar olhar o orçamento olhar corte seja em custeio e pessoal assim como nós temos que fazer aqui no nosso poder no poder legislativo que tem orçamento a parte tem responsabilidade de gestão e vai Fabiano está de olho nisso o tempo todo nós vamos ficar de olho inclusive no orçamento daqui e efetuar e orientar e sugerir cortes que tenhamos que fazer aqui também então não estou questionando o papel nem da CEPLAG nem da fazenda o que eu digo é que acima dos dois tem um governo um governo que pode definir pontos de referência para corte e quem lida com orçamento ou quem lida alguma vez na vida pontos de corte de orçamento sabe disso o que eu não estou acreditando é que de maneira linear e irrestrita sem nenhum questionamento estejam sendo feitos cortes de pessoal na área de saúde estruturalmente orientado para isso alguma coisa está errada aí o que nós sabemos alguma coisa está errada Renato pode ser de interpretação nossa tomara que você esteja errado e eu também eu estou custando acreditar o que nós sabemos que está acontecendo é o seguinte nessa casa alguns vereadores e aí a história por mais que alguns não gostem de história essa casa aprovou em 2015 autorização ao governo de criar a fundação estatal de direito privado a FESAúde para Zirignum enrolar a MP enrolar o Tribunal de Contas do Estado porque havia exigência de concurso público para essas para os trabalhos para os trabalhos na área de saúde e o Tribunal de Contas e o Ministério Público estavam exigindo concurso público para enrolar o Ministério Público e o TCE se criou uma fundação e foi autorizada Fabiano em 2015 contra a nossa vontade o doutor vereador Vitor Júnior um operador de bastidores atualmente mas que opera demais pegou o relatório da Comissão de Saúde que eu presidia e fez um relatório passou o rolo e votou a fundação 2015 2015 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 quando ela estava prestes a funcionar veio a pandemia e o concurso e o concurso público via CLT que deveria ser feito acabou não sendo feito nem o concurso para a Fundação Estatal Fundação Municipal Municipal de Saúde nem para a Fundação de Direito Privado Renato o que acontece os companheiros trabalhadores da saúde mental e trabalhadores do programa médico de família que hoje estão sob a responsabilidade da Maria Célia da VEPACAF esses trabalhadores estão sendo abraçados por contratos temporários contratos temporários autorizados por essa casa e o ambiente excepcional da pandemia autoriza muito bem caso os contratos temporários e se eu não me engano em dezembro Velônica se você tiver informação depois você me ajuda em dezembro Vossa Excelência me dá uma parte a parte só para terminar essa frase em dezembro terminaram os contratos temporários do pessoal da saúde mental e eu não sei aí é uma questão de perguntar ao secretário Rodrigo pois é e aí do programa médico de família então nós podemos estar vivenciando um vazio legal que na minha opinião não tem ninguém que vai prender o Axel não tem ninguém que vai prender o vereador cal presidente da casa se o Axel encaminhar um pedido excepcional de extensão dos contratos temporários de trabalho tem uma coisa que não sei se foi o Fabiano ou foi o Binho que falou pode ser que nós estejamos pontualmente com problemas de médicos esgotados enfermeiros esgotados batendo pino igual a carro foi Binho pode ser que nós estejamos tendo problemas pontuais mas estruturalmente falando para dar uma parte de uma parte a Verônica estruturalmente falando o governo pode muito bem mandar para cá apesar da lei ter autorizado a validade dos contratos temporários não tem nenhum problema que eles sejam renovados tanto para a área de saúde quanto para a área de assistência social diante da necessidade que nós temos essas pessoas no tratamento da pandemia concedo uma parte uma vez autorizado uma parte a Verônica Vossa Excelência me permite vereador Renato Carello agradeço Vossa Excelência primeiramente esse debate que a gente está fazendo aqui hoje um debate muito importante pertinente sobre a área de saúde da nossa cidade eu acompanhei como parlamentar muito de perto o debate sobre a criação da fundação estatal que agora vai ter concurso público com cota para negros e negras lei da minha autoria regulamentada pelo poder executivo que vai garantir no mínimo 20% de negros e negras nos concursos públicos da cidade de Niterói esse concurso público vai ser certamente muito importante e um marco histórico para a cidade de Niterói mas olha importante mesmo importante de verdade é o que acabou de acontecer agora em Brasília onde a segunda turma do Supremo Tribunal Federal acaba de votar na segunda turma por 3 a 2 de virada porque de virada é mais gostoso a suspensão do juiz Sérgio Moro nós estamos desde 2014 sendo acusados nós enquanto partido político que governou essa nação durante mais de uma década sendo acusados de toda sorte nós fomos vítimas e isso está sendo provado agora a partir da operação Spoofem onde foram apreendidas mensagens que demonstravam a parcialidade do juiz Sérgio Moro porque nós sabemos que o juízo o papel do juiz o papel do juízo não é o papel cumprido por Sérgio Moro e por sua turma ele fazia coluio com Dalagnol o mesmo Dalagnol que quis condenar Luiz Inácio Lula da Silva com o Michuruca Powerpoint e agora a apreensão desse material da operação Spoofem revelou com espúria foi a aliança feita nesse país para retirar e apiar do poder uma presidenta eleita legitimamente pela maioria do povo brasileiro a podridão que parte da justiça brasileira fez para retirar aquele que em 2018 liderava as pesquisas de opinião não pode fazer o que eles fizeram mas agora a verdade está prevalecendo a ministra Carmen Lúcia apontando a condução coercitiva de Lula quando ele nem havia sido convidado para prestar depoimento a interceptação telefônica feita de maneira ilegal pelo juiz Sérgio Moro que duas horas depois estava no Jornal Nacional o juiz Sérgio Moro orientando da Lagnol a retirar testemunhas do processo acusatório contra Lula o juiz Sérgio Moro e da Lagnol tramando prender testemunhas até que elas falassem aquilo que eles queriam ouvir que era para retirar Lula do processo eleitoral de 2018 e o que está por trás disso eles querem se apoderar da riqueza e do patrimônio do povo brasileiro eu há muito tempo não me sentia politicamente tão feliz como na noite de hoje porque além de tudo e sobretudo o que está prevalecendo nesse julgamento de hoje é a democracia é o respeito às instituições não pode juiz ser parcial é uma vergonha em qualquer outro lugar do mundo um juiz que retira o principal candidato da disputa eleitoral e depois vira ministro do seu opositor dois meses depois em qualquer lugar do mundo isso seria uma vergonha isso seria denunciado mas aqui não deram ares de normalidade a toda sorte de ilegalidades cometidas contra Lula o apartamento triplex nunca foi de Lula a chácara nunca foi de Lula e agora todos os nossos detratores todos aqueles que queriam ver o projeto político do campo democrático e popular derrotado vão ter que engolir vão ter que aturar Lula está vindo aí e o bicho vai pegar parabéns do povo que sofre que está morrendo de covid que está desempregado e que está sem ter o que comer está sem ter o que botar na panela porque esta operação muito longe de ser uma operação que combatia a corrupção foi uma operação que tratou de desmontar as indústrias brasileiras competitivas foi uma operação que foi montada para vender a BR distribuidora para tirar a soberania do povo brasileiro a Petrobras que é o maior patrimônio do povo a primeira empresa em prospecção em águas profundas primeira, segunda ou terceira vou ficar devendo a precisão mas é uma das três maiores e o que aconteceu eles estão vendendo toda a tecnologia que a gente tem estão vendendo todo o patrimônio do povo brasileiro a troco de banana mas agora nós vamos ter debate político na sociedade brasileira e nós não temos medo da familícia nós não temos medo de vocês nós vamos enfrentá-los e nós vamos para bem do povo derrotá-los nas eleições do ano que vem viva Lula viva o PT presidente pela ordem o vereador Renato Renato Cariello está acabando só um minutinho para registrar o presidente do vereador Casota só para terminar o assunto que nós vamos discutir o vereador Andrigo agora saiu aqui do plenário e vai fazer um contato com a secretária de planejamento e amanhã ele vai não sei se ela virá aqui amanhã evidentemente mas nos dará a resposta dela vir aqui durante essa semana ainda tá desculpa agora com a palavra aqui está o vereador só para acabar a intervenção que ela pediu só para dizer o seguinte nós teremos uma reunião amanhã com dois membros do comitê científico o companheiro doutor Rômulo da Fiocruz e o doutor Roberto Medrô da UFRJ aqui mesmo Paulo para discutir aqui mesmo para discutir o atual cenário dignado 14 horas se eu não me engano o pessoal do gabinete que não está podendo ficar aqui no plenário então eu peço a eles que estão me ouvindo que me informem o horário se eu não me engano é 14 horas a excelência quer usar a sala magal tem toda a disposição para isso 14 horas 14 horas é 14 horas eu vou confirmar daqui a pouco tá é 14 horas é 14 né Paulo obrigado eu vou aqui deixa eu dar só uma pincelada nesse assunto é um assunto extremamente importante nós tínhamos marcado uma reunião com os vereadores a mais 14 horas a gente podia fazer o seguinte a gente participar dessa reunião acho que é uma coisa fundamental vou fazer na presidência da câmara na sala magal e a nossa reunião ela levaria mais um tempinho para se iniciar se todos concordarem façamos isso é e encerrando é uma boa ideia porque a gente pode ouvir os cientistas do comitê que estão dando bases de decisões tanto do Axel aqui quanto do Axel lá eu quero apenas entretanto para encerrar essa parte ao Renato Cariello também fiz encaminho um áudio ao secretário de saúde porque eu estou achando que tem problema que pode ser pontual e estrutural e eu acho que não tem que ser resolvido não é que é secretário de fazenda é com ele nós temos que dar todo o apoio a ele para que ele tenha condições de cuidar da saúde das pessoas mas eu quero dizer que para mim é a confirmação de que nós estamos no estágio laranja ela não aconteceu de uma hora para outra eu acho que nós já estávamos mas como o tratamento de números e a interpretação de números pode fazer que nós tenhamos ou tiremos conclusões diferentes eu nunca aprofundei isso mas não acredito que de uma hora para outra eu saia de um índice de nove e pouco que era amarelo e pule para um índice de dez e tanto laranja não aconteceu de uma hora para outra então amanhã uma parte dessas discussões relevantes eu acho que a sua ideia é boa nós temos reunião com a participação dos membros do comitê os vereadores além de nós poderão tirar dúvidas com eles e depois disso nós encaminhamos a nossa reunião já que não vai ter sessão amanhã obrigado desculpe Beni com a excelência com a palavra vereadora Beni Brioli bem você vem breve primeiro de tudo na minha fala queria ressaltar o enorme respeito pelo coronel Paulo Henrique que hoje está à frente da ordem pública na qual tenho muita admiração não só pela sua atuação na ordem pública mas por toda a sua atuação na polícia Niterói nós estamos passando por graves problemas com a ordem pública isso não é nada invisível para ninguém nesses últimos dias nós tivemos aí uma operação da ordem pública ali no Graguatá quase em frente à minha casa onde guardas municipais violentavam pessoas agrediam pessoas e roubavam mercadoria das pessoas porque roubavam mercadoria das pessoas porque não existe na constituição em nenhum momento algo que você pegue um bem material que uma pessoa tem nota fiscal que você aprenda esse bem sem mostrar para essa pessoa nenhum mandato e que você deixe com essa pessoa nenhum documento comprovando aonde está a mercadoria dessa pessoa então a guarda municipal de Niterói está virando um antro de ladrões e como que a gente faz com isso a guarda agora tem autorização para roubar camelô a guarda tem autorização para bater na cara de trabalhador a guarda tem autorização para olhar para uma vereadora eleita vereadora mais votada da cidade e dizer que me reconhece como nada vereador carriello se o senhor chega na minha base se eu entro ali no Antônio Pedro minha base de oposição na UF nenhum dos meus vai olhar e vai falar que te reconhece como nada porque sabe que vossa excelência é uma autoridade na cidade aonde que a gente vai parar aonde que a gente vai parar com um guarda municipal agredindo um trabalhador e dizendo para uma vereadora eleita a quinta mais votada da cidade que a reconhece como nada então eu acho que essa casa precisa tomar medidas sérias sobre isso no dia 29 agora nós teremos uma audiência da comissão de direitos humanos para poder tratar da ordem pública da cidade da Niterói presente queria convidar todos os vereadores todas as vereadoras porque existe um problema grave na nossa cidade dia 29 existe um problema grave na nossa cidade de abuso de poder e de abuso de autoridade trabalhador nenhum na nossa cidade tem que apanhar na cara ou apanhar em qualquer outro lugar o processo escravocrata a escravidão acabou se o trabalhador está errado se o trabalhador não tem licença para poder trabalhar porque isso daí já é uma outra discussão que a gente tem que fazer com a prefeitura que chame a polícia que chame os órgãos necessários e dê voz de prisão para aquele trabalhador para ele responder do porquê que ele está fazendo aquilo que ainda acha errado mas guarda municipal bater pisar na mercadoria dos trabalhadores xingar agredir da cacetada queria deixar registrado nessa casa que em momento nenhum momento nenhum em nenhum lugar da constituição nem da lei orgânica em Niterói guarda municipal tem essa autoridade para fazer isso com qualquer cidadão niteroense na nossa cidade isso é isso é de atribuição nossa isso é de atribuição dessa casa porque se a gente não fiscaliza o que que os guardas municipais estão fazendo aonde é em que nível que vai chegar a barbárie cometida pela ordem pública na cidade atribuição do guarda municipal cuidado patrimônio público por que que está dando na cara do trabalhador na rua por que que está roubando roubando a mercadoria do trabalhador na rua aí para poder concluir minha fala depois de todo estardalhaço eles foram embora vem uma trabalhadora e me entrega uma sacola de lacre eu vou trazer para o plenário para mostrar assim como vou mostrar no ministério público uma sacola de lacre desse tamanho que era os lacres que era para eles terem lacrado a mercadoria e devolvido para os trabalhadores eles esqueceram lá simplesmente esqueceram os lacres que deveriam ser entregues aos trabalhadores é um nível de desrespeito é um nível de despreparo é um nível que chega a ser tratado na nossa cidade como não só um abuso de autoridade mas como uma palhaçada a guarda municipal o serviço de ordem pública da cidade de Niterói está tratando os trabalhadores e as trabalhadoras da cidade como palhaços mas queria deixar registrado aqui nessa casa que a partir de então a comissão de direitos humanos e o meu mandato vai estar nas ruas a partir de agora todo santo dia fiscalizando a ordem pública da cidade porque se existe agente da prefeitura que é contratado para defender o patrimônio público que dá na cara de trabalhador esse mesmo agente vai ter que responder na justiça porque trabalhador não nasceu para tomar na cara em plena crise sanitária que estamos vivendo em plena crise econômica aonde há dois anos atrás tivemos o menor PIB da história do Brasil em plena crise de emprego aonde mais de 50% da população está desempregada aonde um saco de feijão custa quase 10 reais por que que a ordem pública da cidade está dando na cara do trabalhador que quer levar o pão o arroz e o feijão para dentro da sua casa como eu disse para o guarda na cara desse trabalhador você não vai bater porque para você bater na cara dele você vai ter que bater na minha primeiro precisa-se existir nessa casa uma lei um código de postura para a guarda municipal que faça com que de fato eles possam cuidar do patrimônio público e não violar os direitos humanos das pessoas presidente pela ordem eu compartilho é desse mesmo sentimento é não é de hoje que eu venho denunciando eu cheguei até a falar já comentar isso é com a presidência da comissão de direitos humanos é algo recorrente que já está acontecendo há mais ou menos uns dois meses são operações presidente que normalmente vem acontecendo e eu falei com vossa excelência no dia que aconteceu pela madrugada só pelo fato dessa operação ocorrer pela madrugada já me deixa um pouco vereador Túlio duvidoso por qual motivo isso vem sendo feito e sem nenhum tipo de documento e ora aqui eu falo de maneira clara a atribuição da guarda vai muito além de fato de cuidado do patrimônio a atribuição da guarda é muito mais ampla do que isso é um órgão de segurança pública através da lei 13.022 só que o que vem acontecendo hoje vereador Carillo em Niterói não é um fato isolado infelizmente esse excesso aqui até por parte também da polícia militar não somente no Rio de Janeiro até por parte até elogio a polícia militar do Rio de Janeiro que não tem tomado essa postura mas nós temos recebido diversos vídeos que certamente a população que me assiste fica totalmente revoltada totalmente revoltada excessos por parte de policiais militares alguns e por excesso também por parte de alguns guardas municipais e veja bem estamos passando por uma crise uma crise onde diversas pessoas como é que eu cito o município de Aparecida onde o prefeito foi a TV na semana passada e chorou chorou em dizer que mais de 70% da população está desempregada população está passando fome isso por conta de um decreto do ditadória população está de fato passando fome existem leis claro devem ser cumpridas lei orgânica lei referente o que o que foi acabado de falar referente a a postura referente ao emprego referente ao trabalho só que o que nós temos que parar para pensar nesse exato momento e acredito que até a maioria dos vereadores que estão na casa compartilham do mesmo entendimento é que nós temos que priorizar os problemas da cidade temos que priorizar os problemas da cidade qual é o maior problema que nós temos hoje nós temos de fato é o covid que eu tenho até alguns dados amanhã na reunião eu estarei é apresentando esses dados e essas informações eu sempre ouço de alguns vereadores aqui elogiando o que foi feito aqui na cidade de Niterói eu elogio sem dúvida os auxílios foram de maneira acertada eu votei favorável a extensão é de alguns auxílios na última semana só que o que foi feito em Niterói não é de maneira elogiável se nós compararmos por 100 mil habitantes Niterói teve muito mais óbito do que São Gonçalo se Niterói fosse um país Niterói teria mais óbito do que o Brasil isso tem que ser debatido as medidas impostas pela cidade olha que Niterói colocou diversas medidas restritivas se comparar com São Gonçalo São Gonçalo você não vê distanciamento você viu que teve um enfrentamento entre comerciantes e trabalhadores ali no centro de Alcântara você vê que as comunidades estão promovendo diversos bailes aglomeração o tempo todo e se você parar para comparar com 100 mil habitantes você vê que Niterói está bem pior que São Gonçalo bem pior nas casas dos 230 óbitos por 100 mil habitantes Niterói e São Gonçalo estão na casa de 149 então aqui voltando ao raciocínio é um problema social vereador é um problema social o problema do comércio ambulante é uma questão social só que eu acho que nesse momento deve existir um bom senso quando eu falo bom senso é o bom senso quando você vê aquele trabalhador que está com sua caixa de isopor para vender no água que é a única forma desse trabalhador de levar o alimento para sua casa e você ser humano e você parar para raciocinar será que essa é a melhor forma será que de fato é o momento que eu tenho que combater a questão do ordenamento urbano isso tem que ser conversado com o secretário de ordem pública com essa casa com a prefeitura porque se for dado continuidade a esse trabalho e vendo que os trabalhos formais estão caindo as pessoas estão ficando desempregadas então elas tendem a cair para informalidade se a pessoa ficou desempregada a pessoa vai começar a vender água vai rodar no Uber vai dar o jeito dela porque tem família em casa tem filho tem criança tem criança tem que dar um jeito de alimentar aí você pega por outro lado e o cadastramento é muito difícil é muito difícil ser legalizado aqui na cidade de Interói é muito difícil ainda mais nesse momento aí você me pega e começa a reprimir essas pessoas que sim estão trabalhando de forma ilegal mas o que eu quero trazer para vocês o que o presidente falou na data de ontem o cidadão com fome ele é capaz de fazer qualquer coisa o cidadão quando ele vê o seu filho com fome ele é capaz de fazer qualquer coisa então não é o momento secretário de ordem pública prefeito não é o momento de fazer repressão ao comércio ilegal aqui eu não estou falando nada ilícito ilícito tem que ser combatido mas o comerciante que vende água na rua o cara que está vendendo bombom porque isso vai prejudicar a população de Niterói isso pode ser instaurado um caos na cidade de Niterói não somente em Niterói eu fico até mal quando eu vejo alguns vídeos de excesso da polícia militar em alguns municípios em alguns estados excesso da guarda municipal alguns parecem ter o prazer de fazer esse tipo de repressão e eu sem dúvida eu acredito que nessa nessa fala a gente vai concordar chega a ser revoltante e eu aqui reafirmo nós precisamos colocar prioridades eu particularmente sou contra a essas medidas impostas pelo Axi Grael essa forma de medida imposta esse fechamento do comércio que estão impondo a população nesse momento e aqui presidente eu peço a ajuda do senhor como foi falado pela parte da presidência da comissão de direitos humanos é necessário sim de fato que o secretário de ordem pública seja chamado que se for preciso caso ele queira o respaldo que a gente faça aqui um projeto em conjunto vereador Túlio pra que pelo menos por hora por hora cesse essa repressão ao trabalhador informal não tem cabimento algum fazer repressão ao trabalhador informal nesse momento eles não estão na rua porque querem eles estão na rua porque estão passando necessidade foram até a praia de Itaipu e roubaram mesas cadeiras guarda-sol isso é roubo aí eu fui até a secretaria de ordem pública falei com vossa excelência exigiram a nota fiscal vereador Túlio é a mesma coisa do vossa excelência ir até a rua arrebentar a corrente da bicicleta levar pra sua casa e falar pro dono vem buscar na minha casa se tiver nota fiscal se o cara não tiver nota fiscal se ele recebeu a sua bicicleta de presente a bicicleta é sua olha o precedente que a gente está abrindo isso não pode acontecer isso não pode acontecer não foi apresentado nenhuma notícia nenhuma informação com antecedência solicitando que aquele material fosse retirado e mesmo que fosse volta a falar não é momento pra isso deixa a população trabalhar população está passando fome então presidente mais uma vez reafirmo o pedido a vossa excelência vereador Paulo vereador Túlio que nós possamos certamente o Paulo Henrique na última vez que ele esteve aqui ele citou que ele cumpre a lei de fato nós temos a lei orgânica que tem que ser cumprida referente ao ordenamento a questões da ordem pública mas caso seja necessário a gente faz um projeto pelo menos é por tempo não sei como faria isso pelo menos por esse momento que 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 nós estamos passando que seja cessado essas ações que a guarda municipal de Niterói vem fazendo na cidade contra essas pessoas que estão buscando um meio de sobrevivência pela ordem presidente professor Túlio pela ordem estou impressionado aqui ia falar pro vereador companheiro vereador Douglas que quase que eu concordo com 100% do que ele falou nessa intervenção só que na verdade no finalzinho ele falou que era contra as medidas de restrição aí acabou mas eu ia fazer um elogio e eu discurso do vereador 95% está valendo e aí eu gostaria de me solidarizar com a companheira Beni Brioli eu acho que a situação é muito grave a situação das pessoas da vida das pessoas é muito grave pra gente ver guarda municipal batendo em ambulante guarda municipal batendo em trabalhador que está tentando levar o pão de cada dia pra casa nós temos um número de mais de 13 milhões de desempregados nesse país a situação é muito grave não tem a menor condição da gente ter guarda municipal tratando o trabalhador dessa forma em nenhum momento tem mas em especial o momento em que a gente está vivendo é um momento dramático dramático nós temos 300 mil mortos nós temos milhões de desempregados presidente e não é possível que nesse momento a guarda municipal vai tratar ambulante na base da porrada o segundo ponto importante presidente a nobre vereadora Verônica Lima inclusive já comentou que no plenário do plenário não no STF nós tivemos hoje a a suspeição do juiz Sérgio Moro isso é muito importante eu disse agora no twitter presidente que a suspensão a suspeição do Sérgio Moro é um sopro de esperança pra nossa democracia o Moro pra quem gosta de de futebol o Moro é aquele juiz que depois do Fla-Flu depois de ter dado um pênalti aos 40 minutos do segundo tempo depois de ter dado um pênalti no Fla-Flu ao final do jogo ele vai pro churrasco do time que ganhou do time que ele deu o pênalti o juiz Sérgio Moro depois de tirar Lula junto com seus comparsas Dallagnol e etc tiraram Lula da disputa elegeram Bolsonaro e logo em seguida o que ele faz vira ministro de Bolsonaro isso é um escândalo em qualquer lugar do mundo vereador Jonathan isso é um escândalo a imprensa mundial quando fica sabendo uma situação dessa ela imediatamente em todos os jornais do mundo que eu tive a oportunidade de ver a imprensa se mostrou escandalizada somente no Brasil é que a imprensa legitimou um processo como aquele que foi temos que agradecer muito presidente a Vasa Jato ao trabalho do The Intercept que mostrou qual era a real função da operação Lava Jato operação Lava Jato longe de ter algum compromisso com o combate à corrupção a verdade é essa isso tem que ser dito para quem está assistindo a gente agora Lava Jato nunca foi para combater corrupção assim como na Itália fazendo um paralelo a operação Mãos Limpas também nunca foi para combater corrupção porque uma operação lá na Itália a operação Mãos Limpas passou a política a limpo e no final das contas elegeu Berlusconi um corrupto um cara envolvido com pedofilia o que há de pior na Itália e aqui no Brasil o trágico fim da Lava Jato foi mais ou menos esse elegemos um cara que tem que gosta de tortura um cara que tem saudosismo da época que nesse país se torturava alguém o resultado da operação Lava Jato foi botar Bolsonaro no poder um genocida o resultado da operação Lava Jato foi levar as empresas brasileiras a falência é levar nossa economia para o buraco a gente precisa lembrar aqui que o Brasil em meados de 2014 era a sexta economia do mundo hoje o Brasil é a décima segunda economia do mundo e as projeções apontam que ano que vem será a décima quarta economia do mundo as nossas empresas estão acabadas a engenharia brasileira vereador Jonathan um abraço acabou os engenheiros e eu posso falar isso porque eu sou engenheiro de formação sou engenheiro de telecomunicações meus amigos engenheiros viveram a melhor época da carreira durante os governos do PT veio ao Lava Jato acabou tudo muitos estão desempregados e muitos estão hoje tentando fazer outra coisa para sobreviver porque o setor de engenharia do Brasil o Brasil está caminhando para desindustrialização o Brasil é cada vez mais desindustrializado após o processo da Lava Jato então não houve nesse momento nenhum combate à corrupção alguém que falar para a gente olha a Lava Jato passou o Brasil a limpo mentira basta olhar para o Aécio Neves olha o Aécio Neves Aécio Neves tem áudio dele dizendo manda 40 milhões que qualquer coisa se der errado eu vou e mando matar o próprio primo isso é um áudio do Aécio Neves e o Aécio Neves está onde agora? está tranquilo está tranquilo como se nada tivesse acontecido Michel Temer está onde agora? então esse papo de que a Lava Jato veio para passar a corrupção a limpo isso é uma farsa isso é mentira isso é mentira a Lava Jato veio para escolher um lado para combater a corrupção foi combatida só de um lado a Lava Jato veio para garantir que a direita pudesse votar ao poder os diálogos dos procuradores da Lava Jato são escandalosos em qualquer país do mundo no Brasil o Moro está sendo colocado como suspeito agora agora mas em qualquer país do mundo bem antes Moro e Dallagnol já estariam na cadeia na cadeia em que eles fizeram com o Brasil uma vergonha para a justiça brasileira o que Moro e Dallagnol fizeram então a democracia brasileira respira com a decisão de hoje do STF e o outro ponto que eu queria levantar vereador Paulo Eduardo é sobre o nosso querido vereador Renatinho foi uma semana muito difícil a que passou eu acredito que não só para quem é do pessoal mas eu acredito que para a cidade toda e principalmente para aqueles que gostam da política e acompanham a política eu comecei a acompanhar a política desde muito muito cedo e eu tinha como referência Paulo Eduardo tenho até hoje evidentemente como referência Paulo Eduardo tinha como referência Renatinho quando eu acompanhava eu queria ver o que está sendo discutido na câmara eu assistia o Youtube do Paulo Eduardo ah o que eles estão falando eu ia olhar o Renatinho e eu me lembro que desde muito jovem uma vez eu fui fazer uma panfletagem muito muito jovem comecei a panfletar com sei lá 15, 16 anos fui fazer uma panfletagem aí alguém falou para mim olha não faz ali naquela esquina não aí eu falei assim pô por que que eu não posso fazer um garoto de 15 anos por que que eu não posso fazer aí alguém falou poxa porque aquela esquina ali é de uma figura histórica é de um guerreiro é de um lutador é o Renatinho eu falei beleza deixa lá que eu não vou lá naquela esquina e a partir dali eu fiquei sabendo que tinha um vereador da cidade de Niterói que tinha uma trajetória de luta tão bonita tão bonita que nem os seus adversários políticos ousavam chegar na esquina dele mas não por questão de agressividade ou algo parecido por questão de respeito a trajetória de luta eu não vou naquela esquina porque aquela esquina ela é emblemática aquela esquina é representativa aquela esquina é representa a trajetória de luta de um ambulante e aí eu faço um paralelo com a minha companheira Beni que falou aqui de como os ambulantes sofrem para levar o pão de cada dia Renatinho passou por isso Renatinho passou por isso tentando vender seus panos e provavelmente um guarda municipal lá naquela época década de 80 provavelmente um guarda municipal foi fazer a mesma coisa que fizeram com a Beni um guarda municipal provavelmente fizeram com as planelas do Renatinho com os panos do Renatinho então o nosso nobre companheiro teve uma trajetória de luta muito bonita no PDT Renatinho foi do PDT Renatinho me encontrava meu chefe de gabinete sobrinho neto de Brizola Renatinho toda vez que encontrava com meu chefe de gabinete falava ô major Brizola saudade do Brizola Renatinho foi do PDT depois do PT junto com o companheiro Paulo Eduardo e a semana foi muito emocionante para a gente foi muito triste ter que nos despedir do Renatinho nós fizemos aqui nosso mandato fez uma humilde contribuição para preservar a memória do vereador Renatinho vereador Paulo Eduardo também fez muitas contribuições eu queria rapidamente é fica à vontade vereador Paulo Velasco Obrigado vereador eu tinha um carinho muito especial por por Renatinho ele conversava muito com a minha mãe batia muito papo e eu sempre quando chegava no plenário sentava perto dele falava com ele e chamava ele de Orconcur um cara humilde veio do nada e realmente uma pessoa de um coração muito grande eu ainda brinquei com ele que eu falei com ele que ele toda vez que eu chegava perto dele ele vinha com álcool 70 ainda brincava com ele vinha com álcool 70 eu dizia ele 70 é o número do meu partido e ele realmente uma pessoa bastante humilde e eu gostava de conversar com ele e essa homenagem me faz também homenagear ele também obrigado professor obrigado Paulo Velasco e a nossa humilde contribuição é fazer um projeto de lei que denomina o parcão do campo de São Bento que a gente está brigando muito para que melhore para que fique 100% a nossa contribuição é pedir que o parcão se chame parcão vereador Renatinho do pessoal nos últimos anos o vereador Renatinho fez uma luta muito brava e muito bonita em defesa do bem estar animal e por essa história que contou com a luta pelo hospital público veterinário pela farmácia veterinária pública criação de abrigos públicos para animais abandonados vítimas de maus tratos teve na luta pela implementação dos castramóveis na cidade e também pela implementação de parcães nos parques e praças municipais então Renatinho os últimos anos de sua trajetória se dedicou bravamente ao amor pelos animais então fica a nossa contribuição minha da bancada do pessoal para que lembremos do nosso querido e amigo Renatinho Renatinho presente hoje e sempre parabéns vereador vereador com a palavra presidente boa noite boa noite a todos e todas que nos assistem eu quero rapidamente aqui externar minha solidariedade meus cumprimentos a cidade de Niterói todo o nosso país na verdade professor Túlio tivemos na semana passada a semana de maior perdas de vítimas para covid-19 maior número semanal de mortes para covid-19 hoje foi o maior dia já passamos 3.200 mortes em 24 horas no dia de hoje ou seja os números continuam aumentando e de maneira muito próxima a nós nós precisamos lamentar nos solidarizar perdemos o companheiro Renatinho como muito bem apresentado aqui pelos nobres vereadores e aqui eu quero saudar o querido Paulo Eduardo Gomes companheiro de uma longa caminhada do nosso querido vereador Renatinho saúdo vereador presencialmente a ti pela sua história de amizade pela sua história de companheirismo de trabalho junto ao vereador Renatinho eu tenho certeza que se alguém hoje presidente sente muito a sua ausência que sem dúvida alguma todos nós sentimos mas se existe alguém que sente muito mais é o vereador Paulo por todo companheirismo histórico de caminhada de vida e de profissão dentro deste parlamento por muitas defesas em conjuntos e comuns que trouxeram tanto da caminhada de ambos no PT quanto da caminhada de ambos no PSOL então vereador Paulo receba minha solidariedade do nosso mandato o nosso abraço fraterno tendo a certeza de que o vereador Renatinho está presente na história desta casa na história da cidade de Niterói e como bem disse o professor Túlio também me serve de referências para a luta pelos direitos humanos na defesa e proteção daqueles que nós conhecemos bem que são os mais pobres os trabalhadores o povo sofrido da nossa cidade meu abraço a ti e a toda militância do PSOL Niterói perdemos também presidente dois grandes queridos personagens da nossa cidade doutor José Seba e o professor Edson Barreto sem dúvida alguma um final de semana de luto e de muita tristeza para o coração das pessoas da nossa cidade que sabem a importância desses três na história da cidade de Niterói independente de participação de envolvimento político ou não Renatinho doutor José Seba e o professor Edson tem uma importância muito grande para o nosso município e a gente sabe a perda e o lamento que a gente tem razão disso e aí eu preciso também completar e conduzir a minha fala no sentido de dizer da importância que nós temos hoje com as medidas de restrições apresentadas na tarde de noite de ontem pelo prefeito Axel Grael em companhia do prefeito Eduardo Paes aqui na cidade de Niterói representando a cidade do Rio de Janeiro essas medidas são necessárias sobretudo diante de tudo que a gente já vem discutindo e construindo ao longo da última semana no contexto do número elevado de transmissão da Covid-19 sobretudo no número de mortes como eu disse nós tivemos a pior semana e aí o Brasil professor Tulli atingiu o número de média móvel número 1 em todo planeta em todo mundo o Brasil é hoje o país onde mais morrem pessoas por dia de Covid-19 nós já estamos à frente dos Estados Unidos mais que o dobro do número de média móvel dos Estados Unidos já está o Brasil com 2 mil e tantos de média móvel então essa é uma preocupação que a gente precisa encarar a entender que as medidas precisam ser duramente respeitadas não existe hoje não existe hoje outra forma de se combater a Covid-19 a não ser vacinando e tendo as medidas restritivas nós precisamos continuar vacinando a população e isso inclui cobrar cobrar do governo federal que tem uma gestão eficiente tanto na aquisição de vacinas quanto no gerenciamento para fazer com que essas vacinas alcancem a população alcancem os municípios porque quem vacina é o município é a prefeitura são os governos municipais e ao mesmo tempo nós precisamos pedir a colaboração da população que nos assiste das pessoas que estão em casa para que a gente consiga de uma maneira muito respeitosa nos distanciarmos e criarmos e pormos em prática as medidas de restrições apresentadas pelo prefeito Axel Grael sobretudo eu preciso destacar a importância professor Túlio do não retorno presencial dos alunos da rede municipal neste início de ano letivo na próxima quinta-feira a cidade de Interói inicia o ano letivo da rede municipal e a gente precisa reforçar a importância deste retorno não ser presencial ser híbrido sim desse retorno ser remoto e ao mesmo tempo vereador Paulo Eduardo a gente precisa conduzir junto com a Secretaria Municipal de Educação para que as crianças e adolescentes alunos da rede tenham acesso a atividades remotas para que eles tenham acesso às ferramentas tecnológicas às redes de dados e consigam receber de maneira eficiente as atividades pedagógicas então fica aqui o meu destaque saudar mais uma vez as ações apresentadas pelo prefeito Axel Grael pelo secretário de saúde Rodrigo Oliveira e também pelo secretário de educação Vinícius Vu no entendimento do não retorno às aulas presencial na rede municipal de Interói obrigado obrigado vereador vereador Paulo Eduardo como último orador dessa tarde noite de hoje hoje está me fazendo lembrar Paulo em Túlio agora posso falar Paulo em Túlio nós estamos aqui o vereador Renatinho culpava a tribuna ali e cansava e cansava foi um que ele me dava de puxão de orelha ele falava assim meu projeto tribuna livre e aí Paulo ele vinha pra cá nunca vou esquecer disso cadê meus projetos você não vota e enfim ele chegava na presença da câmara rapaz é uma coisa assim surreal ele botava o álcool gel até no meu cabelo ele apitava não é Paulo ele fazia aquela não ele ficava na ponta dos pés pra botar na cabeça do galo lembra ele botava o sapato também é verdade então eu acho que tadinho do Renatinho a gente tem muita pena lutou muito pela vida mas os pulmões dele não aguentaram então o que a gente tem a dizer a ele a dizer a família dele são os nossos respeitos que temos por ele nosso amor mesmo aqui nas divergências nossas mas a humildade dele aquelas coisas que ele tinha nas suas particularidades são coisas que nós não vamos esquecer na vida mas tem fatores aqui que me lembram não é Paulo Paulo foi vereador comigo em 2000 nós chegamos juntos talvez o vereador Renatinho assumiu o mandato até não foi no lugar do prefeito Rodrigo que tinha sido secretário de alguma coisa ação social alguma coisa e aí tinha uma CPI do IBASM e o vereador Renatinho daquele jeito humilde assinou a CPI do IBASM e por isso naquele momento o prefeito Rodrigo o vereador Rodrigo voltou então são certas coisas na vida pública que a gente vai a gente guarda os nossos colegas independente dele às vezes ter divergências comigo até com o próprio Paulo mas era uma pessoa simples uma pessoa que dizia assim para mim você é uma pessoa do bem você é uma pessoa que eu gosto e essas coisas a gente não esquece você faz a diferença o que Paulo? a excelência faz a diferença não é mas é a humildade dele entendeu e aí são coisas que a gente nunca vai esquecer na vida ele era ó concur enfim está até um pouco emocionado segundo o Paulo Velasco o melhor vereador do pessoal isso ele fazia para me provocar como um serente vereador eu não falei que é o melhor do pessoal eu disse que ele é ó concur eu falava o vereador Paulo Eduardo por favor eu estou emocionado não fala mais primeiro eu queria reforçar a ideia de amanhã às duas horas e não é porque o professor Romulo da Fiocruz de Minas Gerais já participou de várias audiências e reuniões da comissão de saúde não é porque me conhece que ele está dizendo o seguinte ele só pode ficar até as 17 tem gente já fazendo piada dizendo é porque ele te conhece então ele não quer ficar aqui até meia noite Paulo eu lamentavelmente não vou poder porque eu tenho nesse horário eu tenho MEC não mas a gente vai gravar e depois você tem acesso porque a conversa com o professor Romulo vai ser importante para nós todos eu vou te agradecer muito 14 às 17 vai ser aqui no plenário precisa ser plenário porque a gente precisa contar com a infraestrutura da TV Câmara do Facebook do site da Câmara e a gravação para que nós possamos depois passar então de 14 às 17 quero avisar que em função recebi um áudio a pouco do do secretário Rodrigo Oliveira dando conta de que os contratos temporários tanto para a saúde mental quanto para o programa médico de família que findaram em dezembro e foram renovados então eu continuo não entendendo e aí todos os vereadores sabe Jonathan a exceção de nós todos já cestaram hoje é terça hoje é terça e já cestou todo mundo já cestou nós tínhamos uma programação que eu nem vou falar aqui o que nós faríamos no dia de hoje mas as pessoas optaram por sextar apesar de hoje ser terça-feira não é verdade? hoje é terça não Jonathan Túlio eu e o presidente Cal e o Paulo Velasco então vamos fazer eu também não tenho muitas condições para falar disso não a saudade enorme de nunca mais poder ouvir o Renatinho pedindo para eu pendurar uma melancia no pescoço ou na cabeça lembra disso? é claro o Flávio nós fizemos um ato na esquina dele no dia do enterro ele foi enterrado e aí a gente quer agradecer aos vereadores que fizeram fizeram um esforço para apoiar o enterro do do vereador Renatinho e também os companheiros do pessoal que nesse momento difícil da vida da família estão se esforçando para psicológico e materialmente apoiar a Maria que é a esposa do Renatinho e a sua filha Gabriela que está impedida inclusive de voltar a Portugal por conta da pandemia e nós fizemos um ato lá e o Flávio adora contar essa história o Flávio Serafini adora contar essa história nós estávamos numa campanha salarial papo de sindicalista nós estávamos numa campanha eleitoral e éramos candidatos o Flávio era candidato a prefeito eu candidato a vereador Renatinho candidato a vereador Henrique Vieira candidato a vereador na eleição em que nós três nos elegemos 2012 eu voltei fiquei quatro anos fora voltei a concorrer em 2012 e nos elegemos eu em primeiro com a votação mais expressiva da cidade na época 8.168 votos nem sei quem mais vai conseguir uma votação como essa que o Felipe teve no passado é, mas eu e o Felipe não tem ninguém mais que tem eu acho que nos tempos modernos sem coligação e com 700 candidatos eu acho que as coisas ficam mais mas isso não tem relevância eu sei que fomos uma atividade no carro do Flávio na região oceânica e na volta nós tínhamos atividades diferentes eu, Henrique e Renatinho atividades diferentes de campanha no bairro do Engá e o Flávio nos deu carona de volta chovia demais então nós três no carro de carona com o Flávio e aí quando estava chegando perto do lugar onde o Renatinho ficaria Renatinho se vira para mim a gente discutindo o tempo todo no banco de trás pau comendo faz isso faz aquilo não, você é temoso pendura a melancia não sei o que lá e por aí vai amor e ódio uma relação que que mageia da briga e do carinho etc ele chega para mim Paulo o negócio é o seguinte quando eu saltar saltar do carro você fica você já sabe essa história você segura a bengala fica segurando a bengala porque eu vou saltar do carro e quero pegar a bengala logo e sair correndo para não pegar chuva aí chegou no lugar onde o Renatinho ia parar eu rapidamente saltei do carro pegando chuva e segurando as bengalas na hora que eu ponho as bengalas no chão o Renatinho sai Renatinho grita porra Paulo por que você demorou tanto aí eu já ia dar um aburdoado para dar continuidade à briga no interior do carro quando ele falou bem que você podia pendurar uma melancia pequenininha no pescoço é uma relação de muito tempo sem dúvida que hoje amenizada um pouco a dor e a dor substituída pela saudade faz com que a gente consiga falar teve um um lume virtual do pessoal o pessoal faz uma reunião hoje virtual que quando não tinha pandemia era uma reunião no buraco do lume ali no rio inaugurada pelo Vladimir Palmeira lá atrás de toda sexta-feira ter uma prestação de contas e nós tínhamos uma prestação de contas presencial que agora está ocorrendo virtual e na prestação de contas virtual do buraco do lume virtual do pessoal na sexta-feira passada com a presença da Gabriele foi muito difícil falar assim como foi muito difícil falar no dia do enterro porque a dor é muito grande e é um somatório de situações como o Jonathan falou Oswaldo Seba irmão mais novo do José Seba é meu colega de liceu do primeiro ginasial até o primeiro científico Oswaldo Seba que o liceu dividia as turmas por ordem alfabética Oswaldo Seba foi meu professor Paulo hein ele foi meu professor na faculdade alergia ele é o pai dele Rochede Seba pois é Oswaldo é da minha idade o Paulo e nós fomos colegas o tempo inteiro no liceu ele é alergista até o primeiro científico quando ele foi fazer medicina e eu fui fazer engenharia e é uma pessoa queridíssima se formou inclusive na mesma turma da mãe dos meus filhos na medicina aqui da Fluminense isso aí então José Seba vai embora é evidente que há muito tempo eu não tenho relações próximas com a família do Rodrigo e o professor Edson também foi embora no mesmo período e eu fiquei lembrando muito do meu pai lembra que o papai ficava assistindo ali naquela galeria que aliás tem não sei se foi Felipe ou Galo deram o nome àquela galeria Manoel Gomes até hoje a gente não não deu muita bola não sei se o papai está vindo aqui tem gente que acredita nesse negócio mas o papai ficava ali assistindo e eu sei como a família do Rodrigo não era rebelde igual você não pelo contrário seu pai era uma pessoa ímpar não era tão rebelde né rebelde não e quando eu batia lembra quando eu batia na Rosane batia na na devagar Deise Monassa meu filho por que você está criticando a Deise Monassa ela é tão boazinha quer dizer ele ficava fazendo o lobby papai era um fiscal de postura e de obras voluntário e ficava se articulando com Deise Monassa Rosane Monteiro nas obras da cidade de Iterói então quando eu criticava eventualmente ele vinha em defesa das duas e eu me lembrei de papai me lembrei do Edil sei como é que a família do Rodrigo acompanhou o Rodrigo desde pequeno independentemente das divergências que são enormes que eu tenho com o Rodrigo eu sei o que significa perder o pai e Cal também sabe o que significa perder o pai não é fácil nós sabemos né não é fácil Jonathan não é fácil por mais que as relações que nós tenhamos com as nossas mães que é uma relação que vem do útero a relação com o pai essa afinidade que você tem a identidade que você tem enquanto homem com o pai homem Juca você deve sentir isso Rafael também em relação ao seu pai então eu também fiquei muito sentido com e manifestei isso através do Facebook numa mensagem muito rápida para Ramon Luisa Ramon meu colega de Embratel que lutou muitas lutas comigo na direção da Associação dos Empregados de Embratel então é muito dolorido assim como foi dolorido a perda do pai do Felipe Boechat Boechat trabalhou tanto para ser vereador rapaz e aí no ano que Boechat ganha e a mãe do Boechat já tinha perdido um filho em condições trágicas que foi meu colega na Embratel inclusive departamento de comunicação social Boechat jornalista trabalhou na Embratel lá na década de 70 antes de ir para a Band e se transformar no que ele se transformou então é um período essa pandemia está tirando de nós Paulo pai do Felipe Peixoto uma pessoa cheia de vitalidade saúde etc provavelmente os dois Boechat e Paulo Peixoto dedicados na campanha eleitoral acabaram contraindo então a dor está muito grande e evidente que hoje eu já falo mais com mais saudade do que dor mas a gente manifestou através dessa moção que eu vou ler agora na íntegra para que fique registrado entre tantas outras homenagens o próprio Axel segundo foi informado pelo Rafael secretário de direitos humanos o próprio Axel já baixou um decreto não sei se já foi publicado o nome daquela esquina esquina Renatinho tá entre tantas outras homenagens que as pessoas estão pensando elaborando muito carinhosamente mas eu queria ler um texto da nossa moção que nós vamos entregar para Maria via moção de pesar que nós aprovamos hoje aos amigos e a família aos amigos e apoiadores Renatinho do pessoal na manhã dessa quinta-feira 18 de março de 2021 após serem registradas 3.149 mortes por Covid-19 em um único dia no Brasil recebemos a triste notícia do falecimento do nosso camarada e ex-vereador do pessoal Renatinho em decorrência de complicações da doença sua esquina onde sempre trabalhou hoje fica vazia ao não contar com sua presença afetuosa e aguerrida nascida em 15 de julho de 52 em campos dos Gortacazes Gesivaldo Renatinho Ribeiro de Freitas Renatinho do pessoal enfrentou diversas dificuldades desde a infância teve paralisia nas pernas em decorrência de sequelas da polio poliomielite e desde os dois anos de idade faz uso de muletas para se locomover trabalhou como cortador de cana em sua cidade natal até vir para Niterói onde foi vendedor ambulante por mais de 30 anos uma pessoa com polio dificilmente seria cortador de cana nós podemos imaginar provavelmente para ajudar a família o quanto esse menino esse jovem esse adolescente teve que sofrer ao longo do tempo para ganhar o pão de cada dia carregando cana vocês já viram alguém cortar cana? é uma sacola nas costas é uma foice bem grande você corta e joga aqui atrás tira as folhas e joga no saco atrás então você carrega aquele peso e aí veio para Niterói e foi ambulante durante 30 anos naquela esquina já em Niterói vendeu panos de prato na esquina general Pereira da Silva com o Gabião Peixoto e Caraí uma esquina já famosa por sua presença conhecida popularmente como esquina do Renatinho foi alvo de constantes ameaças e ações truculentas da prefeitura da época à frente o probo senhor Mocazel que era um camarada que gostava das coisas muito bem feitas amigo desde sempre do ex-prefeito Jorge Roberto ele foi alvo de muitas ameaças e ações truculentas da prefeitura enfrentando com altivez e muita força é cérebro a ocasião em que indignado acorrentou-se a sua banquinha como forma de chamar a atenção para o direito dos camelôs terem sua atividade respeitada é importante dizer em nome da justiça que nesse dia em que ele se acorrentou a banquinha esteve do lado dele uma outra pessoa muito minha amiga minha colega de liceu Tânia Rodrigues ex-vereadora ex-deputada estadual que junto com a Laô ex-vereador meu amigo ela também minha amiga se acorrentaram junto com eles para defender o direito do Renatinho de ficar naquela esquina e nós inclusive temos uma foto a Laô mandou para mim recuperamos uma foto colocamos lá no mural o Renatinho o Renatinho não tinha nem cabelo branco o Renatinho preto cabelo preto Tânia que eu chamo carinhosamente Tânia e a Laô acorrentados junto a banquinha para impedir que a fiscalização tirasse ele de lá foi exatamente pela luta por seu direito básico ao trabalho que Renatinho ingressou na luta política acabou sendo uma consequência com o desdobramento teve contribuição fundamental para a construção do Partido Socialismo e Liberdade na cidade nós saímos do PT mais de 100 militantes saímos do PT para ingressarmos no PSOL em 2005 e Renatinho foi um dos que saíram do PT e o PT não era aquilo que ele se transformou hoje independentemente das defesas que nós façamos em relação a suspeição do Moro ou não mas saímos do PT e ingressamos no PSOL em 2005 em 2012 teve uma das mais das votações mais expressivas na história de Niterói 6.304 votos naquela eleição em que eu fui o primeiro ele foi o segundo e nós tivemos uma felicidade enorme de ter nessa casa durante quatro anos o vereador Henrique Vieira que aliás era um dos ídolos do Douglas é o Douglas daqui a pouco ele vai querer o pessoal o discurso dele está parecido é e o discurso dele eu estou tentando traduzir porque roubo chega lá ordem pública que alguém defendeu um ambulante não pode ter repressão então o negócio talvez porque ele lembra daquela frase que ele gritava várias vezes homens justos não cumprem ordens injustas quando a PM estava dando uma gravata nele levando ele em cama mas vamos lá Renatinho teve como principais pautas de atuação parlamentar a defesa do meio ambiente das comunidades tradicionais por acessibilidade das pessoas com deficiência e a defesa de uma sociedade melhor para as pessoas e os animais sua grande paixão ele ficava implicando comigo porque eu dizia para ele que ele não podia se autodenominar de protector de animal protector protetor dos animais porque ele tinha se eu não me engano um cachorrinho e um gato e evidente que ele abraçava os animais da rua enquanto eu tinha mais de 10 animais dentro da minha casa então eu dizia para ele para implicar e nem mais essa brincadeira vou poder fazer porque ele não está mais entre nós que o protetor dos animais era eu porque eu tinha uma quantidade de animais maior do que a dele e teve durante uma dessas campanhas teve uma uma passeata ou caminhada de donos de de pessoas que tinham animais cachorrinhos e fizeram durante a campanha do Renatinho fizeram uma passeata pela Praia de Caraí com seus cachorrinhos em defesa da candidatura do Renatinho nós vimos naquele dia na esquina tinha militantes do pessoal claro vários militantes do pessoal que estavam lá mas a quantidade de pessoas daquela região de Caraí que compraram a vida inteira paninho de prato com o Renatinho naquela esquina ele deixa uma filha que ele educou junto com Maria educou vendendo pano de prato eu dizia para o Renatinho quando o Renatinho nas suas brigas comigo reclamava que eu dizia para ele determinadas coisas que eu achava que ele tinha que fazer ou aprender e eu dizia para ele Renatinho você tem que se superar porque uma coisa sabe Jonathan eu fazer duas faculdades eu sempre fui uma pessoa pobre meu pai é carpinteiro minha mãe custereira que me educaram e que ensinaram a mim e eu ensino aos meus filhos e netos o valor da educação uma coisa é eu ter tido acesso à educação ter tido o amor de uma família ter tido a possibilidade apesar das brigas do meu pai e da minha mãe porque mamãe queria que nós trabalhássemos e estudássemos e o meu pai não queria que nós trabalhássemos queria essa bobagem de um país culturalmente menor que é o nosso de achar que só tem valor no país quem é doutor cansei depois de falar com o papai algumas vezes especialmente quando eu entrei no PT e ele questionou mas como meu filho você fez duas faculdades e agora você vai entrar num partido num camarada que tem nove dedos ele ainda falava isso olha o preconceito de alguém humilde e analfabeto nos primeiros momentos da minha relação com o PT papai achava Lula analfabeto eu dizia pra ele você está enganado meu problema hoje com Lula é exatamente porque eu sei que ele não é analfabeto é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci na minha vida e que portanto não dou a ele o direito de ter permitido o acontecimento de erros graves pela autoridade que ele tinha no PT os graves que levaram inclusive a Bolsonaro ter conquistado a presidência da república e eu dizia isso pro papai e e e eu dizia pro Renatinho Renatinho eu a única vantagem que eu e alguns de nós Jonathan que estudou Túlio que estudou a única vantagem que nós temos é porque nós acumulamos um conjunto de formações ao longo da vida porque tivemos uma família apesar da briga do meu pai e da minha mãe que fazia questão de estudar o tempo inteiro fiz jardim de infância Jonathan no Maria Guilhermina que não existe mais é um galpão que hoje existe do lado do Iepic próximo aquela o MEI a Luísa Teixeira se eu não me engano é o MEI que fica ali perto do Instituto de Educação Antigo fiz primário no Grupo Escolar Getúlio Vargas aquele prédio que tem até hoje lá fiz ginásio e científico no Liceu e cursei matemática em completo e engenharia na Universidade Federal devo a minha educação ao povo brasileiro a universidade pública e a escola pública Renatinho não Renatinho tem essa história de vida e vendendo prato formou a sua filha advogada que está fazendo mestrado atualmente em Portugal então essa pessoa que já tinha uma doença autoimune nós vimos isso aqui presencialmente na medida que a tensão da eleição acontecia Jonathan o vitíligo do Renatinho aflorava na pele escancaradamente ela é uma discal ele mostrava a pressão a tensão então o Renatinho já tinha uma doença autoimune que muito provavelmente juntando isso ao emocional ela própria se desenvolve mais rapidamente e interfere no emocional da pessoa e você emocionalmente abalado você diminui as suas defesas diminui a sua imunidade e apesar de toda a luta os pulmões do Renatinho não resistiram ele não pôde vir todos os dias queria aqui de público agradecer a equipe dirigida pelo doutor Biadio e pelo Clóvis diretores médicos do hospital de clínica de Caraí aliás doutor Clóvis Felipe Peixoto um dia mandou um recado para mim doutor Clóvis foi quem inclusive acompanhou o pai do Felipe quando o pai do Felipe estava internado queria publicamente agradecer eu acho que não fazem mais do que obrigação mas no ambiente em que as pessoas de respeito os trabalhadores em saúde ignoram o estresse emocional que essas pessoas estão passando tem gente que mal consegue tempo na área de saúde que mal consegue ter tempo para dormir seis horas porque engatam um plantão em cima do outro para salvar as vidas e ainda tem governantes genocidas nós sabemos pelo menos os que estão no plenário sabem que não estão nem aí para a defesa da vida eu queria agradecer a todos aqueles médicos trabalhadores em saúde do hospital de Caraí que acolheram o Renatinho e cuidaram do Renatinho várias vezes diminuíram a sedação para ver se o pulmão respondia o pulmão não respondia voltava a sedação o Renatinho foi um guerreiro um guerreiro em vida e um guerreiro que tentou escapar falo de suas palavras faça a palavra de toda essa casa escapar não conseguiu escapar da doença e a gente deixa a nossa saudade e o carinho e não vou mais poder brigar com ele eu não conheço esses médicos queria que a excelência a hora que puder nós fomos fazer uma visita a eles claro diminuir um pouco a questão da pandemia que devem estar extremamente ocupados para eles agradecermos pessoalmente sim sim sem dúvida sem dúvida então é isso muito é Paulo você me dá 30 segundinhos claro que sim você tocou no falecimento do do pai do ex-prefeito Rodrigo eu tentei falar com ele não tenho telefone não consegui e queria de público dar minha solidariedade aí meus sentimentos é muito difícil eu acho que a gente não tem presidente adversário político quando a gente fala da morte de pai mãe e qualquer familiar meus sentimentos a família do Rodrigo Neves meus sentimentos também a família do Jorge Alberto Silveira pela perda de sua mãe e um pouco mais lá no passado o Felipe perdeu o seu Paulo o seu Paulo eu tive uma proximidade muito grande com ele quando eu perdi meu pai em 2013 uma das pessoas que mais me ajudou a superar foi o seu Paulo com seus livros com seu DVD com seus CDs que eu acho que ele já deve ter dado para todo mundo né aqui em Niterói aqui em Niterói deu para todo mundo e eu consegui com muita dificuldade superar esse momento difícil na minha vida com a ajuda do próprio Felipe e com muita ajuda do seu Paulo então meus sentimentos também a família Peixoto pela passagem do seu Paulo Peixoto é isso muito obrigado então eu queria encerrando claro vereador eu gostaria também na época mas eu acho que a gente essa pandemia está fazendo com que a sensibilidade da gente e os nervos fiquem a flor da pele eu me confesso e não é porque a gente não teve recesso eu me confesso está cansado psicologicamente fisicamente mas em especial cansado psicologicamente porque são muitas perdas é quando eu acho que a dona Esmélia não faleceu de covid a mãe do Jorge Roberto Silveira acho que não não foi mas você sabe o Jorge Roberto Silveira que eu chamo de Jorginho meu colega roqueiro e lá atrás sabe Jorna você nem tinha nascido eu era roqueiro o Jorge deve ter dois anos um ano e pouco dois anos a menos do que eu e eu me lembro quando eu tinha se eu não me engano onze anos não era roqueiro ainda aos onze anos mas a tragédia que levou é a queda do se eu não me engano helicóptero que tirou a vida do ex-governador Roberto Silveira eu me lembro muito bem a imagem do Jorginho novinho ficar sem pai aquele negócio marcou durante a vida inteira durante os tempos de juventude nossa eu roqueiro numa banda ele roqueiro em outra eu costumo brincar que era uma banda eu era uma banda de esquerda ele era uma banda de direita é gozação é evidente a gente veio a se encontrar nos tempos de rock and roll nos bailes de Niterói e aquela imagem nunca saiu da minha cabeça a imagem do Jorginho filho pequeno que devia ter nove anos quando perdeu seu pai e depois desses anos todos ele perde agora a mãe eu não tive oportunidade de manifestar com as correrias nossas e com o nosso tempo mas eu também gostaria de publicamente desejar toda a força a Márcia a Maria Auxiliadora que a gente conhece como Dora e ao Jorginho pela pela perda da sua mãe eu disse no texto que a gente preparou para a família do Rodrigo que essa dor como já começa a acontecer com o próprio Renatinho essa dor gradativamente vai se transformando numa saudade e uma saudade que alimenta a alma da gente por conta dos momentos que a gente leva das coisas boas a gente acaba substituindo uma memória de algo ruim que é a perda pela recordação dos momentos que a gente teve juntos então eu gostaria de a todos aqueles de Niterói do Brasil que perderam a vida que consigam encontrar forças para substituir a dor da perda por momentos de lembrança o tempo todo daquilo que foi bom isso vale também para o Túlio que perdeu o pai já tem algum tempo mas que tem sua mãe aí que ela dure bastante tempo porque não é fácil perder muito obrigado presidente muito obrigado convidar os vereadores para a próxima sessão que será na quinta-feira no horário regimental e amanhã conforme aqui nós tínhamos conversado vamos aqui vereador Paulo Eduardo convidou os especialistas que venham a casa para nos dar mais uma posição com relação à pandemia uma boa noite muito obrigado 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 Obrigado.